Estamos no ar com mais um A Deriva, eu, o Arthur Petri e Caio Delacqua na mesa. E aí, Caio? Fala, Petri. Beleza? Tamo bem? Tamo ótimo. Essa chuvinha aí, eu gosto desse clima de chuvinha. Chuvinha. Caiu o planeta hoje. Chuvinha. Por isso que atrasou o podcast também, porque caiu uma puta chuva aqui. É, exatamente. São Paulo é assim, né? Qualquer chuva, fode o dia de todo mundo aqui. Vira o Hopi Hari na hora, a cidade. Os caras saem dando peixinho, os caras com as boias escorregando. Jetski. O cara com jetski, isso. O cara que tem condição financeira é que ele não tem dois carros, ele tem um carro e um jetski. Um jetski, caso alague a cidade. E aí tem rodízio de jetski também, porque alaga bastante. Então, se alagar hoje e a tua placa terminar com I, vai morrer afogado. É isso aí. Pessoal, acessa aí Saco Cheio TV para acessar o grupo do Telegram do Aderiva, tá? As pessoas que estão no grupo do Telegram do Aderiva têm prioridade na hora de ter a sua pergunta lida por nós, tá? Então, quem está no grupo do Aderiva no Telegram tem essa prioridade. O pessoal já está mandando aqui áudios e perguntas em texto. Acesse aí SacoCheio.TV para fazer parte desse grupo. E, se você quiser mandar um superchat no YouTube, fica à vontade também, só que a gente vai primeiro ler o grupo da Aderiva e depois a gente vai para os superchats, tá? Então, você pode mandar suas questões aí no chat do YouTube que a gente vai ler também. Xtreme21, treinos para fazer em casa. Se você não curte na academia, não quer levantar peso, não está afim de ir nesse ambiente, acessa aí arturpetri.com.br Xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300... Olha o Crickor de Itog. Acesse aí arturpetri.com.br Xtreme21. Está muito bom. Consegui. Acesse aí arturpetri.com.br Xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer, usando apenas o peso do seu corpo, tá? Você vai entrar em forma na marra com o Xtreme21. Acesse aí arturpetri.com.br Xtreme21. É isso aí que houve, Caio? Tudo certo? Ah, não. Eu só esqueci de prender o cabo ali, mas isso aí eu consigo fazer. Ah, tá. Tem problema. Vamos lá. O convidado da Deriva de hoje é o Crickor Mectarian. E aí, como é que estamos? Tudo bem? E aí, Petri? Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. É, só uma entrevista, um podcast, não sei se é uma entrevista, uma conversa. Eu acho que é uma entrevista que eu já estou ansioso para fazer faz um tempo aí. Eu acho que eu entrei em contato contigo foi em quê? Foi no ano passado, né? Foi, acho que setembro, por aí, outubro. Aí ele me deu aquela bela ignorada, né? E aí eu... É difícil chamar o pessoal, né? O pessoal enrola, o pessoal não responde, né? Eu percebi que o pessoal do xadrez é um pouco mais fechado. Um pouco mais difícil, assim. Mas não sei se o cara está mais no mundo dele. Tu saca isso também como um perfil de pessoa? Ah, tem bastante disso, eu acho. Bastante porque você está fazendo uma parada ali que você está sozinho, né? É uma atividade que você faz sozinho. Acho que potencializa você ser um pouco mais introvertido ali, né? Acho que qualquer esporte, talvez, individual, né? Que você tem essa tendência, eu acho. Então o pessoal, às vezes, é um pouco mais fechado, né? Mas tu acha que isso é, tipo assim, tu curte xadrez por tu já ser um cara mais fechado? Ou tu se tornou um pouco mais centrado nas coisas por causa do xadrez? Ah, eu acho que é a primeira coisa. Acho que a pessoa, na vida ela vai tentando, uma hora ela meio que se encontra ali, né? E ela se encontra, acho que, de acordo com a personalidade dela, ela encontra uma coisa que ela se dá bem, faz bem. Que ela sente a vontade e ela faz bem também, né? No mundo ideal, né? Mas isso é uma... Tipo, tu é um cara mais na tua? Sou. Ou tu curte sair, tem roda de amigo? Qual é que é o... Tem a roda de amigo, mas acho que, de maneira geral, sou um cara mais de boa, né? Eu acho que isso é um perfil mais de quem não só joga xadrez ou faz atividades, talvez, mais nesse estilo, assim, né? Não sei se só esporte também, ou... Mesmo quem trabalha também, acho, com... Não sei, computação, informática, talvez, é uma coisa que você tá ali mais no computador, mais sozinho, né? Sim. Não só esporte, né, nesse caso. Mas acho que tem um pouco disso. É que eu gostei bastante, tipo, eu conheci xadrez e comecei a jogar há pouco tempo. E aí, uma das coisas que me deixou à vontade foi o fato de eu poder ficar sozinho, pensando na minha cabeça e calculando aquelas coisas ali, sem precisar de outros estímulos, além do que tá ali no tabuleiro. A minha cabeça é o tabuleiro e eu tô feliz com isso, porque eu sou um cara mais fechado antissocial, assim, então... Eu gostei muito desse jogo por causa disso. É jogo ou é esporte que se fala? É jogo, é esporte, é ciência, tudo é arte. Não é mesmo de falar jogo, o cara não é jogo, é esporte. É respeito, peraí. Mas tem muito, assim, a gente tem um lado do esporte, do xadrez, o lado que é mais arte também, o lado que é ciência, que é jogo, enfim, acho que pode ser, tudo depende como você encara o jogo, né? Agora, essa coisa de ficar sozinho mesmo, acho que é uma coisa que dá muito prazer pras pessoas, um dos motivos que a pessoa entra ali no xadrez, porque você tá pegando uma competição aí, né, que você tá jogando um jogo de cinco horas seguidas, quatro, cinco horas, você tá concentrado, vamos dizer que é um jogo importante ali, mas atualmente vai embora várias vezes, você tá ali pensando, não tem como você ficar cinco horas pensando só no jogo, né? E você tá ali, você pensa em um monte de coisa, né? E hoje em dia, o jeito que a gente, o jeito que tá o mundo, eu acho que é difícil você parar pra ficar só com você numa boa. Você sempre tá com o celular, vendo alguma coisa na internet, você tá, né, com algum estímulo, né, que é isso aí que você falou, né? E quando você tá jogando no campeonato, você não tem essa opção, você tem que ficar com a tua cabeça ali, né? Você pode, claro, entrar na partida sempre, se concentrar, mas você não tem pra onde ir, você não pode pegar o celular e ficar no Instagram ali, né? Você tem que pensar em alguma coisa, de repente, na tua vida, lembrar de uma música que seja, mas é isso, é uma coisa confortável você estar ali, porque você se obriga a lidar com você ali, né? Mas a tua, qual foi a partida mais longa que tu já jogou? Foi um jogo num campeonato brasileiro que durou, acho que, seis horas, seis horas e pouco, assim. Direto, sem parar. É, foi um dia que teve dois jogos ainda, foi um jogo de manhã que deu mais de cinco horas, e à noite, que é muito comum aqui nos campeonatos, mais no Brasil ainda, que você ter dois jogos desses mais compridos no mesmo dia, né? E no dia de manhã tinha tido cinco horas, assim, e à noite, à tarde, foi um jogo de mais de seis horas, foi um campeonato brasileiro em 2008, e aí eu perdi o primeiro jogo e ganhei o segundo jogo, foi legal, mas foi muito exaustivo esse, mas de, enfim... Tem alguma técnica, ou princípio, ou filosofia que tu usa pra eu conseguir se manter concentrado, uma meditação, alguma coisa, pra não sair, pra tua mente não sair daquele local? Talvez até os caras muito bons fazem, mas, assim, eu nunca conheci ninguém que faz nada disso, assim, eu sou um cara bem desconcentrado, eu acho, de maneira geral, assim, é, durante o jogo ali, você tem um estímulo natural do jogo, né? Mas, assim, você tá sempre lutando ali pra ficar, né? Eu gosto muito de levantar durante o jogo, né? Que é uma coisa comum, o pessoal faz bastante, mas eu faço demais da conta, eu acho até, né? Que você faz a sua jogada, o cara tá pensando, aí você tem as opções, você pode ou ficar pensando no jogo, tentando imaginar o que ele vai fazer pra você tentar, né, pensar em mais jogadas, calcular mais coisa, você pode pensar em qualquer coisa aleatória, na sua, ou você pode levantar e dar uma andada ali no salão de jogos, ver outros jogos, de repente, trocar uma ideia com alguém ali, você pode fazer isso durante o jogo, levantar, né, nos jogos mais compridos. Mas é quando tu volta pro tabuleiro, tu não, isso não interfere, tu ter dado essa volta? Ah, interfere, se tu fizer isso muito, você vai perdendo o foco, né? Não é recomendado fazer isso, é demais, né? Um tempo atrás eu treinava muito uns alunos que, faixa de 12, 13 anos, né, eu dava sempre muita bronca, né, quando eu via eles, assim, levantando demais, andando concentrado, só que eu sou um péssimo exemplo, né, porque eu faço isso de... eu fazia muito isso daí de novo, né? E meus professores falavam até, falavam, não, ele... primeiro que eu tinha essa de ficar levantando e às vezes de ficar olhando pro lado, assim, né? Então eu tô ali concentrado, de repente rola uma coisa legal no jogo da frente, alguém tá conversando ali, eu já, né, tentava, tipo, perdi a atenção, né? Mas essas distrações, elas têm a ver com o xadrez ou atualmente pensa, tipo, ah, esqueci de lavar a roupa ontem, deixei o lixo na... Pode ser qualquer coisa. Não, se for xadrez é porque eu tô vendo um outro jogo ali, tipo, ah, o cara tá jogando um jogo legal ali, e fala, pô, da hora tá aquele jogo ali, e você esquece do teu, né? Aí quando tu volta, o cara tem um checkmate, né? Mas às vezes é isso, você pensa, putz, tá foda a vida, sei lá o que eu vou fazer, sabe? Você pensa em coisas, porque você tá ali, é um momento... É tipo um momento que você deita pra dormir e tá sem sono, assim, eu acho que é um dos únicos momentos que a gente tem hoje em dia, que você pensa, assim, para pra pensar, né? A não ser que uma pessoa tenha uma coisa mais reflexiva, de andar, às vezes, né? Mas acho que a maioria das pessoas, o momento que a pessoa para ali pra sentar esse estímulo é quando a pessoa deita pra dormir e tá sem sono, né? A pessoa pensa, fala, pô, começa a lembrar da vida, enfim, alguma coisa, né? Sim, eu percebi que quando eu comecei a jogar xadrez, a minha concentração de forma geral melhorou, porque como a gente tem esse smartphone, computador, TV, tudo ligado ao mesmo tempo, eu tô jogando xadrez, daqui a pouco vem a... Ah, dá uma olhada no Instagram aí rapidinho, mas eu tô analisando a jogada, e aí às vezes eu caio na tentação, mas de forma geral eu consigo ficar, assim, isso foi um bom treino pra minha cabeça também, porque antes de jogar, eu era completamente disperso, assim, com déficit de atenção e tal. É, mas vai ter a tentação de você pegar no celular, né? E de abrir uma aba no YouTube, tô jogando no chess.com ali, aí dá vontade de botar uma música ou ver algum vídeo, porque quando o cara pensa muito, principalmente quando o cara pensa muito pra jogar, e eu meio que já pensei tudo que podia acontecer, aí eu começo a ficar meio que irritado, assim. Às vezes os caras mandam mensagem, quando eu penso muito, os caras mandam mensagem, move! Os caras mandam um puto, aí eu mando assim, aí eu tô pensando só um pouquinho, deixa eu pensar. Deixa em paz aqui. Os caras ficam putos na vida real também, quando o outro pensa demais, tu sente um clima do cara que tá cansado já de tanto que tu tá pensando? Então, eu já fiz muitas vezes isso, de ficar nos meus jogos, assim, bem nesses jogos que a gente chama de, as partidas longas, né, a gente chama de xadrez clássico, partidas e essas, enfim, de três, quatro, cinco horas aí, de pensar muito durante uma jogada, aí uma coisa que eu faço muito, eu não vejo as pessoas se irritando, assim, a pessoa fica meio do saco cheio, ela levanta, né, levanta, vai conversar, porque teoricamente é, pensando na competitividade, é bom pra ela que eu pense muito, né, porque eu vou ficar com menos tempo, vou ficar numa situação mais difícil depois, né. Então, tem um, e tem essa coisa do perfil de quem pensa muito, geralmente tá muito mais ligado a você, a uma insegurança ali, do que um perfeccionismo, por exemplo, né, tem essa coisa legal no xadrez também, essa coisa de quem é mais otimista, mais confiante, costuma jogar mais rápido, e a pessoa do mesmo nível, só que tem um perfil totalmente diferente, né, a pessoa pensa mais ali, porque ela fala, putz, mas, e se tiver errado essa jogada, né, você começa a procurar problema ali, então é muito, é um espelho muito legal da, de personalidade da pessoa. Tu é qual das duas? Eu sou completamente o, o inseguro ali, eu penso muito em posições que, tipo, os caras passam, o que você tá pensando aqui, tipo, é óbvio que você tem que fazer isso. Eu, não, mas acho que tem um problema ali, não, é uma coisa que, tipo, tá dentro do meu nível já fazer aquilo mais rápido, né, já teve várias situações que eu, esses jogos mais longos, geralmente é, pra cada jogador é uma hora e meia ou duas horas e tem uns bônus, assim, né, por isso que acaba dando umas cinco, seis horas no máximo. Pô, é bastante bônus. É, dá uns 30 segundos por jogada de bônus, né, aí vai subir, às vezes tem um bônus a mais numa certa jogada ali, mas já aconteceu mais de uma vez de eu pensar, tipo, uma hora numa jogada, por exemplo, uma hora e dez, acho que é o máximo que eu já pensei, que é quase o tempo todo, né, enfim, mais da metade do tempo. Em uma jogada só, né. Mas nessa uma hora, o que que tu enxerga? Quantas possibilidades tu vê nessa uma hora que tu fica pensando? Então, a teoria diz assim, os livros dizem que acima dos, a não ser que seja uma posição muito crítica, que você realmente tem que entrar em umas variantes, você tem muitas opções, que é realmente, a gente chama de posição crítica quando é o momento que você vai definir o jogo. É o momento que ou você realmente vai ficar com uma situação vitoriosa ou perdedora. Isso é do meio pro final? Depende, geralmente é, geralmente é. Pode ser no começo, mas é difícil. Geralmente é mais pra frente. Mas... É... A teoria diz que se você pensa mais de vinte minutos, você tá viajando já, porque você vai começar... Você não tem como organizar tanta análise, né. Você vai começar a entrar em um monte de variante, né. Eu posso, não sei, numa situação mais simples, pensar quinze, vinte lances e for uma linha mais reta, né. Com uma árvore de lances, eu dificilmente vou conseguir pensar mais de cinco, seis jogadas, porque imagina que tem duas jogadas pra frente e nessas, depois dessa segunda jogada, o cara já tem cinco opções. Vai abrindo. Vai abrindo. É impossível, né, se chegar. Então, mais de vinte minutos, meia hora, não é recomendado. Porque você começa a se perder já. Você começa a rever uma variante que você viu lá atrás. Você já chegou na conclusão, mas você volta de novo nela. Porque você tá buscando algo que não existe. Esse que é o negócio. Você tá buscando, vamos dizer, uma situação ali, você quer ficar perto de uma vitória já, mas não tá nesse momento ainda. Você tem que aceitar que não tá tão fácil ainda o jogo, né. Por isso que eu acho que tem muita relação aí com como a pessoa se comporta na vida, assim, né. Que às vezes você fica esperando um momento ali pra tomar uma decisão mais séria na vida e, na verdade, não é aquele momento ainda, né. Você tem que ir vivendo e fazendo as coisas do jeito que dá mesmo e não esperar pra aquele, né, momento, enfim. Mas tem muito disso. Então, o jogador que tem os dois lados, na verdade. O cara que é muito inseguro, tem dificuldade. O cara que é muito confiante também, ele não vê o perigo, né. O cara acaba fazendo mais erros também, né. Então, não é claro o que é o melhor no xadelo. Teoricamente, o melhor é o equilíbrio, né. Mas também é muito difícil chegar lá, né. É muito difícil, porque a personalidade da pessoa é um prazer, eu vejo um prazer muito grande em quem joga, em quem é mais confiante de fazer aquilo sempre, de jogar rápido pra conseguir ganhar do adversário. Sem pensar muito, talvez, né. Porque é um prazer. Falar, pô, consegui ganhar do cara aqui, jogando meio rápido, né. Impus minha confiança, né. E eu tenho, eu que tô no outro lado ali, eu tenho um prazer do outro lado também, de ficar pensando ali, você fica saboreando aquela indecisão e tal. Mas não é saudável, né, nem pro jogo, nem pra nada. Mas é isso, tem coisa da tua personalidade que se reflete no jogo e isso é muito difícil mudar. Você já pegou um, tu é o mais inseguro, né. Já pegou um completamente otimista, louco e rolou esse embate. Muitas vezes, tem um jogador que é muito meu amigo, que hoje é o, ele é o terceiro melhor do Brasil, que é o Fir, Alexander Fir, é um grande mestre, foi campeão brasileiro várias vezes. E ele é o estilo 100% contrário do meu, né. Então, nos nossos jogos ele tá sempre jogando muito, muito rápido e confiante. Como se ele sempre soubesse o que tá fazendo o tempo todo, né. É uma confiança, né. Isso assusta o cara que tá jogando. Assusta e intimida muito. Mesmo eu já conheço ele, 20 anos jogando com ele, mas toda vez que você vai jogar você fala, pô, mas o cara tá sabendo tudo, não é possível. O que esse cara viu que eu não vi? É, pois é. E aí, geralmente, eu tenho um desempenho, ele sempre teve um pouco acima no ranking, vamos dizer, mas ainda assim eu tenho um nível até um pouco pior com ele, por ter essa briga psicológica ali, que eu acho que às vezes o jogador inseguro pode levar um pouco a pior, às vezes, né. Sim. E aí, ó. Eu sempre fiz, né. Essa parte da... Quando o cara é muito confiante, ele joga rápido, assusta o outro cara que já tá inseguro e ele fica mais inseguro ainda. Sim. Eu acho que eu já peguei essas no chess.com lá, que o cara jogava rápido e o cara, olha, que porra é essa? O cara já... Ele já viu essa jogada quantas vezes pra jogar tão rápido assim. Não é possível, né, que o cara já pensou em tudo, né. É, e aí eu ficava com medo e começava a jogar de uma forma mais insegura a partir dali. É muito louco quantas camadas de personalidade vão sendo reveladas ou vão agindo conforme tu vai jogando ali. Porque também o contrário já aconteceu de eu começar a jogar muito confiante e até o final confiante, né. E já aconteceu de eu começar confiante e depois me tornar um cara inseguro no meio do jogo. Já passei por várias fases no meio do jogo. É muito interessante o que acontece com a cabeça nesse negócio muito louco aí, que tem quantas bilhões de possibilidades tem. Sim, é, nas primeiras 10 jogadas, o número de possibilidades é maior do que o número de átomos do universo. Uma das coisas assim, que é o número, sei lá quantos, quantas, qual elevada a qual potência que é, né, quantos dígitos que é, não sei, é o número. Nas 10 primeiras jogadas. Você imagina que na primeira jogada você tem, como é que é, 16, é, você tem 20 jogadas para as brancas e dentro dessas 20 jogadas, é 20, é, dentro dessas 20 você tem 20 respostas para as pretas. E aí você começa um negócio exponencial louco, né, porque aí dentro dessas 20 jogadas você separa uma, o cara tem uma, aí depois abre mais 30, porque abriu os bispos, abriu a dama, né. Sim, sim. Imagina o número de jogadas. Então é um negócio completamente impossível. É muito raro você ter dois jogos idênticos. É muito raro, é quase impossível. Existe algum registro de dois jogos que foram iguais, tipo iguaizinhos? É, tem muito, assim, o que tem é quando é um jogo que a gente chama que é um jogo teórico, né, aí eles, jogadas que já foram estudadas, porque as jogadas são estudadas no começo a gente chama de abertura, né, as variantes de abertura, e aí é muito comum você ter, é, o pessoal já sabe o que fazer nas primeiras jogadas, então, às vezes tem, vamos dizer, um empate teórico que a gente chama, que é uma posição que já é conhecida, que termina num empate, num cheque perpétuo, né, três repetição de jogadas e tal. Então tem esse jeito, né, mas assim, um jogo mais longo, vamos dizer, de 40 jogadas, acho que não tem registro nenhum de jogadas, só se foi combinado, senão é impossível, porque você tem muitas opções a cada jogada, né, a gente tem registro de... de partidas oficiais, mais ou menos, acho que umas 10 milhões hoje, e na internet eu nem sei, as bases de dados dos sites aí deve ter... Deve ter muita partida, né? É, não tenho nem ideia, porque no chess.com eles jogam, acho que, mais de 5 milhões de partidas por dia, só que isso eu não sei se não é compilado em base de dados isso, né, porque acho que é um negócio até impossível de ter, né, mas essas partidas oficiais, você tem uma base de dados, essas 10 milhões de partidas, mais ou menos, que são as oficiais aí, geralmente são as partidas presenciais, né, tem algumas de eventos na internet e tal, mas é... Nas aberturas, é... Tipo assim, tu já sabe o que fazer quando... Acho que as aberturas, como elas se repetem, tu já sabe o que vai acontecer, tu já tem um registro de jogadas na tua cabeça, o cara fez isso, eu já sei que tem que fazer isso aqui, é assim que funciona a cabeça de um cara profissional? Sim, é, por exemplo, vamos dizer, numa competição, você se prepara contra um adversário ali e você estuda as jogadas dele, aí você pode prever, acho que vai ser uma defesa francesa, por exemplo, que é uma das várias defesas que tem com esse nome, aí você começa a aprofundar dentro da defesa francesa, tem conhecimento que você já tem, que tá guardado ali, tem outros que você vai adquirir naquele dia pra se preparar, tem algumas variantes mais teóricas, que são variantes, que já é, vamos dizer, que tem sequências mais forçadas assim, que podem ir até o lance 25, 30, tudo já ensaiado assim. Entendi. E aí, às vezes, na jogada 28, você prepara um lance diferente pra surpreender o cara. Isso já é um negócio muito, muito profissional e geralmente não chega tão longe, né, isso aí é um exagero, na jogada 20, 30, geralmente para na jogada, não sei, 5, 10, 10 ou 15 vai geralmente. Aí você já tem muito estudo que você já fez na tua cabeça e você vai somando, né, só que você não soma só, você esquece também no meio do caminho, né, vamos dizer, eu me preparei pra uma competição em 2018, muito, vamos dizer, pra dar um exemplo. Aí eu estudei uma abertura, uma variante específica, eu não consigo lembrar tudo o que eu estudei naquela época, né, vou pegar algumas, a essência talvez do que eu estudei, mas eu vou ter que estudar de novo, né, então a gente vai somando informação, mas a gente esquece muito no meio do caminho, né, coisas que eu já vi dezenas de vezes eu esqueço também, porque você não lembra exatamente se aquele momento era uma jogada do cavalo ou não, né. Mas aí entra em jogo a intuição, que deve estar afiada de tanto estudo, né. Tem, tem muito, é, não, é muita intuição também. Tem a questão da memória bruta, né, que eu acho que é uma característica que ajuda muito o jogador bom de xadrez, você tem a memória assim, que é aquela memória de você saber lance atrás de lance, né, como se fosse decorar, sei lá, uma sequência de números. Ah, tipo, entendi, conscientemente tu sabe as posições, entendi. É, pode ser isso, e tem gente que tem a memória mais, é, mais, vamos dizer, ampla, não tão específica, né, então você lembra, ah, acho que eu já vi isso aqui, mas eu não lembro que jogada que é, né. Aí você tem que confiar na intuição, ou você vai tentar descobrir na hora o jogo, no jogo, né, você pode também gastar o seu tempo e tentar descobrir a jogada certa com o seu cálculo, né, então é um, é uma mistura ali, né, de cálculo, de intuição, de conhecimento, reconhecimento de padrões também, é muito útil no xadrez, né. Sim. A galera sempre pergunta, né, o que que, o que que você precisa pra ser um bom jogador de xadrez, né, de habilidades assim, né, então tem muitos tipos de inteligência que se encaixam no xadrez, né, memória, por exemplo, é, tem muita gente que tem memória muito boa, tem gente que tem memória que não é boa pro xadrez, mas a pessoa reconhece bem o padrão, a pessoa às vezes tem uma capacidade de trabalho muito grande, então não tem isso, por definição, ó, tem que ser isso e isso pra ser bom jogador de xadrez, né. E a criatividade, como é que ela entra nessa equação? Ah, muito também, criatividade sim, a gente até, mesmo não entre os melhores do mundo, a gente tem jogadores, vamos dizer, espetaculares assim, não vamos dizer que não são criativos, mas são muito menos criativos que outros jogadores ali do mesmo nível, né, então também é uma característica que não é obrigatório você ter super criatividade, mas os jogadores que tem, eles tiram os adversários da zona de conforto muito, né, porque você pode tentar criar um novo conceito, né, tentar ter aquela imaginação diferente, né, e tem gente que sabe fazer o, vamos dizer, o arroz e feijão muito bem feito ali, o básico bem feito, e com isso o cara pode ser um dos melhores do mundo, se ele for perfeito naquilo que ele faz, não precisa necessariamente ser um cara super criativo necessariamente, né, inventar, é, a gente fala muito hoje de a pessoa inventar uma abertura diferente no xadrez, por exemplo, tem muita coisa já estudada, né, as aberturas praticamente estão todas estudadas desde o começo, mas tem gente muito criativa que pode ter umas ideias diferentes, um conceito diferente, e é, hoje em dia é muito raro você ter uma inovação assim, logo no começo, tem as aberturas já principais estudadas e o caminho é o aperfeiçoamento. A teoria, então, do xadrez, meio que que ela bateu no teto já? É assim, cada vez mais perto do teto, é, sempre tem espaço, os computadores hoje são muito potentes, então eles têm trazido alguns conceitos novos, mas, vamos dizer, antigamente você podia fazer uma inovação na terceira jogada, quarta jogada, depois a inovação tinha que ser na sétima, oitava jogada, agora vai mais pra frente, então hoje é muito raro você ter uma inovação na jogada quatro, cinco no começo, porque já tá estudado tudo, já se sabe que o que é mais diferente, muito diferente assim, não vai ser bom geralmente, então você acaba tendo que seguir o que já tá estudado, né, e aí você tem que ver a hora que você vai desviar, né, isso a gente tá falando de nível realmente bem, bem alto pra você se diferenciar muito, né. Sim, é que, tipo, um dia quando o cara inventou a defesa francesa, por exemplo, aquilo ali em algum momento foi uma criatividade de alguém, né, e aí teorizaram e virou um conhecimento, aí pra tu criar uma outra abertura, outra defesa, exigir um pouco mais, então hoje a gente tá num nível de, já tem muita coisa estudada e teorizada, e meio que as oportunidades pra tu inventar uma coisa diferente estão muito mais escondidas ali. É, isso falando das aberturas que é uma das partes do xadrez, né, é o começo do jogo, as primeiras jogadas depois, abre sim mais espaço pra imaginação e pra erros dos dois jogadores, né, pra ter, vamos dizer, mais criatividade, né, o que a gente fala nisso de teoria mais no começo. Então, mais pra frente você tem conceitos, meio jogo, né, tática, né, enfim, cheque, cheque mate, ganhos de peça, cravada, por exemplo, são conceitos de tática que você tem, você tem nomes, né, tem infinitos nomes também, é, esses também é difícil você criar um, um conceito novo, mas, vamos dizer assim, nas aberturas você são caminhos que você, uma jogada ensaiada, você pode prever já desde o começo, né, agora como os jogos são muito diferentes entre si, mais pra frente, cada jogo é um jogo, né, é muito individual. Então, no meio do jogo que a, que a criatividade pode aparecer. Isso, mais, é. São três fases, abertura, meio jogo e final, basicamente é isso, né. É, os finais, isso, os finais, como eles já são mais simples, tem muito estudo de finais também, tem muito estudo do começo, do final, do meio jogo também, mas no meio jogo é uma coisa mais abstrata, assim, porque você não sabe como é que vai estar o jogo, né, na abertura eu sei como é que vai estar, vai estar sempre assim, com o tabuleiro desse jeito, e no final às vezes eu consigo prever, é, tem estudos já, situações de final que já se sabe como é que você tem que jogar, né, agora no meio jogo é mais amplo, né. Mais artístico, mais criativo, tem, tem, abre mais pra, pra criatividade, é, fica mais amplo, na verdade, né, e é onde o jogo se decide, porque é onde tem mais diferença. Isso aqui. E por isso que muita gente que tá começando gosta muito de estudar sempre as aberturas, porque fala, pô, eu sei que vai estar assim o jogo, então eu vou conseguir aplicar o que eu estudei. Às vezes no meio jogo a gente tem estudo de estratégia, por exemplo, que é, vamos falar de peões fracos, peões dobrados, é uma coisa que você não sabe o que você vai usar naquele jogo, né, mas você tem que ir somando conhecimento e isso vai te fazer um jogador melhor, mas você não usa, né, a gente tá sempre muito imediatista, você quer usar aquilo que você aprendeu na hora, né, e na abertura você vai usar, certeza. Só que você monta um começo bom e na hora, no embate maior de criatividade, de cálculo e tal, no meio jogo você vai ter mais dificuldade daí. Então tem que saber todas as ferramentas, por mais que elas não aconteçam, porque se acontecer, você tem que estar preparado, né? Isso. Tem que ter todas as ferramentas ali em mãos. Eu nunca entendi como é que se estuda xadrez com um livro, como é que é? Tu fica com o livro e com o tabuleiro do lado e aí tu vê que o cara falou, é assim que se faz? É tipo isso, você tem muitos livros diferentes, você tem livros de, de novo, de aberturas, mas os livros mais recomendados que realmente te colocam no nível melhor é você ver os jogos de grandes jogadores do passado, por exemplo, com os comentários deles. Então você tá pegando o livro do Fischer, por exemplo, que a gente tava falando aí, né? Então ele pega o livro do Fischer, ele tem um livro muito famoso do Fischer, que é 60 melhores partidas do Fischer, que ele mesmo escreveu. E aí você pega, você vai reproduzir as partidas dele no tabuleiro com os comentários dele. Você vai ver do começo ao fim do jogo. Então você entende o que ele fez no começo, como é que ele pensou no meio, como é que ele pensou no final. E a pessoa pergunta, o que eu vou aprender? Eu só tô passando aqui, não tô aprendendo nada, parece. Mas você tá entendendo aos poucos, você tá começando a tentar se aproximar da linha de pensamento dele, claro, pra quem tá começando é muito aos poucos, mas esse é o caminho melhor de estudar, você ver os jogos de grandes jogadores, se possível comentados por eles, nem todos os campeões mundiais antigos fizeram obras, a maioria fez, nem todos, e aí você vai tendo esse conhecimento, somando, e aí quando você cria muito conhecimento, uma hora você vai jogar e falar, pô, agora eu consegui aplicar um negócio meio parecido com o que o Fischer falou, né? É muito por reconhecer o padrão, você vai assemelhar o negócio ali da tua cabeça, e por isso que o estudo é longo mesmo, e a resposta, o resultado às vezes demora, por isso que é muito frustrante às vezes quem treina um pouco. Se você não pega um muito firme durante muito tempo, você fala, pô, treinei aqui durante um mês firme aqui, e não tô melhorando nada, né? Quando a pessoa tá num nível mais acima já, ela tem dificuldade de melhorar. Mas é isso, tem que acreditar no longo prazo e acreditar no que você tá fazendo, né? Esses livros aí, ele fala, ó, eu pensei nisso nesse momento, foi por isso que eu fiz isso, imaginando aquela jogada em tal lugar, e aí tu se coloca no lugar dele, e aí tu entende e tu expande o teu conhecimento a partir daí, é seu resumo da ópera, é assim. Isso, é, ele vai ter muito texto e vai ter também as variantes, né, do jogo, então ele vai mostrar um jogo assim, ele vai falar, ó, aqui eu não joguei isso, porque aí ele ia me responder desse jeito. Então às vezes assim, a partida, no livro dele, do Fischer, mas outros livros, a partida em si não é tão comprida, mas a partida tem, sei lá, 10 páginas de análise, porque ele vai muito dentro da partida, né, ele quer descobrir a verdade, às vezes, dependendo do autor do livro, e isso faz com que você crie um baita conhecimento e vai começando a dar um salto, né, então quando vem esse salto, é muito, muito gratificante, e uma das coisas que você tem que fazer também vendo o livro é, vamos dizer que tem uma jogada ali que você pensou que ele não fala no livro, muito comum, mas nos livros mais antigos, e aí fala, por que ele não fez isso, será, né? Então se é uma jogada que ele não fez, ele não citou, provavelmente tem um motivo pra ele não ter feito, né, e aí você vai tentar entender, então você, o ideal é você criar análises também, suas, dentro daquele livro, né? Vai atrás do teu próprio conhecimento. Isso, é, usando como base ali, né, então se a pessoa estudar só assim, claro, depois que ela tiver uma base básica já dos conceitos e tal, a pessoa melhora demais mesmo, né, mas hoje com os computadores e tudo, a gente tem uma dificuldade pras pessoas pegarem um livro de jogos, de jogos de xadrez assim, e ver num tabuleiro, né? Sim. Coisa no computador, você quer jogar rápido, você quer ver uma coisa no computador, você quer ver um treino ali no computador e isso vai te fazer melhorar também, mas o conhecimento, a essência ali, dificilmente você vai conseguir desenvolver muito, sem fazer isso tudo mais pesado mesmo. É, eu percebi que eu evoluí bastante, porque depois que eu termino a minha partida, se eu perco ou ganho, eu vou naquela análise do Chess e fico vendo o que ele me fala e onde que eu errei, o que eu fiz e tal, é meio que um estudo que eu acabo fazendo ali, né, porque ele diz aqui, isso aqui é uma, só que ele não diz porquê, né, ele fala, isso aqui é uma cagada. É. Aí eu fico puto, como que isso é uma cagada? Tu não entendeu a minha ideia, eu fico bravo com o computador, né? E esse ponto fala, conversa comigo. E aí eu fico, mas onde é que tá a cagada aqui? Eu tento mexer, porque tipo, até quantos lances adiante ele vê pra me dizer que é uma cagada? Porque eu acho que eu consigo ver um ou dois e eu não consigo enxergar essa cagada. Até onde um profissional ou um computador enxerga pra me dizer que esse lance é uma cagada? É, aí tem uma diferença grande, quando você vai analisar com o computador, ele pode te afirmar tanto que qual que é o erro, como que é a melhor jogada, mas aí você tem que interpretar sozinho o porquê daquilo, né? Por isso que uma análise, claro, com outra pessoa, a pessoa vai te explicar, não, não, esse lance não é bom por causa de tal conceito, né? Agora os computadores, hoje eu nem sei, mas antigamente falam que eles pensam, não sei, 30 milhões de jogadas por segundo, é um negócio louco, assim, um número louco, né? Um computador. Sim. E se você analisar com uma pessoa, por exemplo, ela vai te falar, ó, essa jogada aqui é um erro, eu já sei que é um erro, não preciso nem às vezes calcular nenhuma jogada na frente, eu sei porque conceitualmente é um lance que não é bom, que vai deixar sua peça mal colocada, vai piorar sua estrutura de peões, algum motivo, né? Mas o computador, ele tá sempre analisando qual que é a melhor jogada no momento e ele vai te dizer que é um erro porque ele tá vendo que o adversário tem uma resposta muito boa contra aquela sua jogada ou porque você deixou passar uma chance, dizer que você tinha um lance que ganhava uma torre, por exemplo, e aí você não viu, você fez uma outra jogada. É um erro grave porque você poderia praticamente decidir a partida lá, né? Sim. Então o computador, ele usa muito essa análise bruta, né, de cálculo. E hoje em dia eles até têm desenvolvido muita coisa, vamos dizer, tentando deixar os computadores com um jeito mais humano, assim, né? Com inteligência artificial e outras ideias e outras tecnologias aí pra deixar eles... Um pouco mais perto da realidade, assim. Mais avançados, é. Porque, vou botar aí uns 10, 15 anos atrás, você ainda tinha uma dificuldade pros computadores. Assim, tem a vantagem dos humanos que sempre vai existir que é a coisa do conceito ali, né? Vamos dizer, na segunda jogada, por exemplo, o computador pode pensar numa jogada que perde a dama. Ele sabe que é ruim, mas ele vai calcular aquela jogada dentro das 30 milhões lá. Agora um jogador experiente, ele sabe, ele não vai nem considerar aquela jogada, né? O computador considera todas as jogadas, todas. E aí ele começa a filtrar porque ele tem um processo, né? Então, tudo super avançado. Mas é isso, tem desenvolvido demais aí e... Tem trazido muita coisa diferente aí pro jogo também, os computadores se desenvolvendo. Tu já jogou contra algum computador, tipo o Kasparov, contra aquele da IBM lá, da IBM, né? Que ele jogou. É, o Deep Blue, é. É, aquele dos anos 90. Ele perde e fica puto, né? Eu vi o vídeo e ele vai embora meio brabo, assim. Ele não curtiu perder pro computador. É, porque naquela época era, pô, como assim vai perder pro computador, né? E hoje, hoje o campeão mundial não tem nenhuma chance, né? Contra qualquer computador aí mais avançado. Eu já usei um pouco de treino, assim, né? Eu uso muito, você usa muito no profissional. Eu quero estudar uma abertura, aí eu coloco o computador pra analisar pra mim. Então, eu boto ele pra dizer, ó, a melhor jogada é essa. Sim. Então, eu não tô jogando com ele, né? Eu só tô vendo a análise dele. Tipo, o teu treinador, assim, um coach. É o seu coach, é, que ele tá só... Ele vai te dizer o que é bom e o que é ruim, né? E o legal é você usar a tua intuição ali, né? Humana. Tipo, eu tô sentindo que esse lance é bom. Aí você bota ali e você vê se ele concorda ou não, né? Se ele fala, ó... Mas ele não fala, né? Ele só te dá um número, na verdade. Ele aparece duas interrogaçõezinhas, assim. Aquela que ofende o cara. Aquela interrogação é muito passivo-agressivo do jazz.com. A duas é, duas é assim. Duas interrogações é muito passivo-agressivo. Tipo, é muito... Cara, como é que tu tá fazendo isso? Pior que uma vez, eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Acho que foi a única vez que aconteceu isso. Na competição, eu fiz uma jogada que perdi a dama, assim. E o cara pegou, anotou a minha jogada, ele botou duas interrogações. Foi a única vez que eu fiz. Maravilhoso. Sim, você fala, pô... Não tem nem o que falar. Falando, tá certo, né? Foi um lixo o meu lance. Esse símbolo é maravilhoso. Sim. E tem os dois, né? Tem o de... Um só, né? É, e tem a exclamação também, quando o lance é bom. Tem uma exclamação... É foda, né? E duas exclamações é um lance foda, assim, né? Acho que eu nunca fiz uma dessas. Nunca. O máximo que eu vou é a estrelinha do melhor lance, aquela, sabe? Sim, sim. A verdinha, aquela. É a única que eu consigo fazer. E eu nem sei como que eu fiz. Às vezes, quando eu vou analisando, vai aparecendo o verdinho e eu, caralho, como é que eu fiz isso? Que legal. É, tem um lance brilhante no chess, né? Que é o... Desaparece, assim. Que é raro, assim. Acho que o lance brilhante que o site coloca... É uma coisa da internet, do site, isso, né? Do computador do site. Que é uma... No xadrez, na anotação do xadrez, você tem uma exclamação, duas exclamações, né? Que seria um lance bom e um lance muito foda, assim. O lance brilhante é um lance... Que o computador entende como o único pra ganhar num jogo, assim, né? Então, muita gente recebeu... Muitas vezes eu recebo mensagem no Insta. Fala, pô, aqui, Krikor. Consegui meu primeiro lance brilhante na vida aqui, não sei o quê. Mas pra chegar nele, o cara ficou um tempão pensando... Não, de 20 minutos, né? De acordo com a teoria, passar de 20 minutos já não vai sair um brilhante. É, mas na verdade, a pessoa faz... Totalmente sem querer é difícil. A pessoa pode fazer uma jogada... Eventualmente, você pode fazer uma jogada, vamos dizer... Aleatória e dá certo, né? Pode, né? Raro, né? Pode acontecer, mas pode até... Pra mim não é raro. Eu acho que todos que eu ganhei até hoje foi assim. Mas o... Enfrentar o computador mesmo... Já fiz algumas vezes, assim, como parte de treino, mas é muito frustrante ali, que você leva muita porrada atrás de porrada e... A bala é o ego. Mesmo no treino, né? No treino você tá ali pra... Não importa, não tá na competição, né? Mas vamos dizer que você quer... Eu quero treinar a defesa siciliana, uma variante ali da siciliana, por exemplo. Aí... Você pode jogar na internet, claro, com outros jogadores. Só que com o computador você pode... Eu quero jogar essa posição específica, depois da jogada 5. Eu quero treinar essa... Eu quero especializar isso aqui, né? Você pode treinar com o computador às vezes. Mas é difícil, porque... É um treino um pouco artificial, né? Porque você nunca vai enfrentar um adversário daquele nível, né? Como é que tu te prepara pra um torneio, por exemplo, que tu sabe quem são os caras? Que tu analisa as partidas dele, além de toda a teoria que tu já conhece. Tu pega as partidas do cara e fica olhando, vê o que ele faz? É esse lance. É, tipo isso. Você fica vendo o replay dos jogos da pessoa, né? Você tenta pegar o estilo. Porque hoje, geralmente, os torneios são mais abertos, assim. Então, eu vou participar de um torneio que tem, sei lá, 300 pessoas, né? Mas você se prepara de maneira geral, né? Você segue a rotina de treino e, às vezes, você deixa um pouco mais intenso ali por causa da competição, pela motivação que você vai ter, né? Agora, tem competições que se você tá jogando contra 10 pessoas e aí todos contra todos. Aí, nesse caso, eu vou enfrentar todo mundo, né? Aí você vai ir. Você vai estudar o jogo de cada um, tentar ver alguma abertura específica. Você vai tentar surpreender alguém às vezes, né? ou ver o estilo deles. Mas, ano retrasado, eu joguei a Copa do Mundo pela primeira vez, que é um evento com 128 jogadores e é eliminatório. Então, assim, eu ia jogar... Eu classifiquei aqui no Pan-Americano, aqui... Quer dizer, no Sul-Americano, na verdade, que teve no Equador. Aí eu classifiquei pra Copa do Mundo. Foi a primeira vez que eu classifiquei. E eu ia jogar com um cara só, né? É eliminatório. Bom, se eu passar, eu ia jogar mais uma. Mata-mata. É, mata-mata, é. Só que aí saiu o dia pra jogar com ele e eu tinha um mês pra me preparar. Então, foi a preparação mais foda de todas. Eu fiquei, tipo, um mês preparando contra o mesmo cara, né? Eu ia jogar dois jogos com ele. E aí eu vi todos os jogos dele, assim... Não todos, né? Mas praticamente os que importavam. Tentei ver o estilo dele, né? Ele era, tipo, o número 20 do mundo. Então, assim, um jogo muito difícil. Ele era muito favorito já. E como é que foi a partida? Aí foram dois jogos, né? Na primeira, eu passei, assim, esse um mês preparando. E no jeito que eu joguei, no primeiro jogo, ele respondeu de uma maneira que eu não tinha estudado. E bota um mês aí, eu fiquei, sei lá, cinco horas por dia. É um negócio bem intenso mesmo. Intenso. Mas ele tentou surpreender. E aí ele foi jogando mal. E eu não tava nem acreditando, assim, porque eu tava começando... Eu comecei com muita vantagem, né? E o que eu tinha estudado do cara é que, tipo, o cara... O cara número 20 do mundo. Ele já tinha chego nessa... Eu tinha sido vice-campeão uma vez nessa Copa do Mundo já, esse cara, que é um russo. Então, era um cara muito bom nesse tipo de competição também. Só que eu comecei a ficar melhor com o cara e melhor eu tô vendo que eu tô ficando quase perto de... Pra ganhar o jogo, assim. E volta aquela coisa da insegurança. Eu falo, não é possível que tá sendo tão fácil. Tá errado alguma coisa. Deve ter alguma coisa na cabeça que ele tava preparando, né? É, não. E eu sabia que não tinha nada. Mas, assim, você fica se questionando. E aí chega numa situação que, depois de pensar tanto tempo, eu fiquei com muito pouco tempo. Eu tinha dois minutos, ele tinha 30. Numa situação que eu tinha uma vantagem muito grande. Eu podia ganhar, mas eu tinha que achar a jogada certa. E aí eu acabei errando. Deixei escapar uma posição que era bem, bem vitoriosa. E aí empatou o primeiro jogo. E aí... Que foi um negócio, assim, que não tava esperando. Não tava pronto pra ganhar do cara, assim. Eu me preparei muito. Mas... Você tem que se preparar pra ganhar também. De quem for, né? A mentalidade certa é essa sempre, né? Você tem que estar pronto pra jogar com o Carlsen. E o cara, às vezes, pode errar de vez em quando, né? É raro, mas pode acontecer. Não era o Carlsen, mas era um cara muito, muito bom também. E aí empatei mais um segundo jogo também. Então ficou um a um. E aí foi pro desempate. Mas aí o cara me ganhou no desempate. Mas foi uma puta experiência, assim. Porque... Eu nunca tinha passado tanto tempo preparando só contra um cara. E é uma competição que tem uma tensão muito louca, assim, né? Porque são 128 jogadores. Praticamente vários dos melhores do mundo estavam lá. E o Salão de Jogos é um clima, assim, muito único. Eu nunca tinha visto em tantos tempos de competições. Onde é que foi essa Copa? Foi na Rússia mesmo. Foi Kant-Mansiski, que é uma cidade... Pim, lá. Eles fazem... Já tinha tido uma vez uma Olimpíada lá de xadrez. É bem, bem afastado, assim. Uma cidade pequena que tem uma história lá de xadrez. Então era... Foi... Acho que foi o evento mais tenso que eu joguei, assim. Como é que funciona essa... A infraestrutura? Como é que é um patrocínio que rola pro jogador poder ir lá? Como é que funciona... Os bastidores, eles te dão hospedagem? Como é que a premiação é paga por quem? Como é que funciona? E pra chegar lá também tem eliminatório aqui, que tu falou. Como é que é o processo todo pra isso acontecer? É, esse... Esse aí faz parte do ciclo do Campeonato do Mundo. Então, pensando já na outra ponta, né? Você tem o Magnus Coffin, campeão mundial. Daí, ele vai enfrentar o campeão do torneio de candidatos. Que são oito jogadores. Que jogam entre si, inclusive, vai terminar agora... Vai recomeçar agora em abril. Porque teve uma pausa. E vão decidir quem joga com o calcinho. Aí, voltando, a gente chega nos classificatórios pro candidatos. Um dos classificatórios é a Copa do Mundo. E aí, voltando mais um pouco aqui, você tem o classificatório por continente. Então, você tem aí, enfim, na Europa, em todos os continentes, na África. Na América também. Tem o continental daí. Que dá... São três ou quatro vagas aqui. Eu classifiquei no zonal sul-americano. Que além do continental, que é tipo pan-americano. Você tem esses campeonatos por zonas no continente também. Aí eu ganhei... Eu fiquei em segundo lugar no campeonato no Equador. Aí eu ganhei a vaga. Pra jogar essa Copa do Mundo, né? Com 128 jogadores. E aí a parte de... A estrutura daí... Você não tem nada pago, basicamente. Zero. Nada. Nem estadia, nem passagem, nem nada. Às vezes as federações apoiam os jogadores. A gente tem problemas sérios aqui com a confederação brasileira. Que não funciona... Tem muita coisa errada aqui. Ah, teve... Qual foi a Copa que você recusou a ir por causa da... É, isso... Eu recusei a ir pra Olimpíada. Mas aí não foi por causa da confederação. Foi porque era no Azerbaijão. Sim. E aí, pela minha origem armênia, eu decidi não ir. Foi em 2016 isso. Qual é a treta que tem do Azerbaijão com a Armênia? É, ali tem... Tem muita coisa envolvida, né? Naquela competição em si, tava num clima muito tenso entre os dois países. Que era uma disputa territorial que até meio que se resolveu de uma maneira ruim pra Armênia agora no fim do ano passado. Mas em 2016 tava bem alta isso. Uma tensão muito grande ali na fronteira dos países. Com... É... Tava muita tensão, enfim. Muitas mortes ali dos dois lados. Mas era por território. Sim, sim. Aham. E aí... A questão é que... Por conta dessa briga territorial que vem desde os anos 90, que às vezes explode um pouco mais, assim... Você não tem basicamente nenhum... E são países, né? Vizinhos, né? Que você não tem basicamente nenhum Armênio vivendo no Azerbaijão. Tipo zero, assim, né? E teve muitos casos, assim, de violência muito pesada, assim, contra armênios no Azerbaijão. Inclusive até um dos casos... Um cara... Que... Um cara matou um soldado armênio. E aí... O cara foi percebido como herói, assim, no Azerbaijão. Então, assim, tem um negócio bem sério, assim, pesado. Que até foi... Quando eu fiz a carta ali, eu até mencionei esse caso. Então, assim, tem uma hostilidade muito grande ali. E... Além de tudo, né? Não era seguro, provavelmente, ir jogar. Mesmo que eu ia pelo Brasil. Pela minha origem é a Armênia, né? Com o meu nome. Qualquer pessoa sabe que eu sou armênio. É... Não era seguro ir jogar. E... Acho que ir pra equipe também era mais uma coisa tensa. Porque... Eu não ia ficar à vontade em nenhum momento ali. De estar lá também. De estar nesse país. De estar com tanta coisa... É... Acontecendo lá. Tanto que a própria equipe Armênia... É... Acabou não indo. Né? E a equipe Armênia... Além de ser uma das favoritas pra Olimpíada. Quer dizer, pra eles é... A gente não vai como favorito no Brasil nunca, né? A gente vai porque é um baita evento, né? A Olimpíada de xadrez. Mas eles vão como favoritos. Então, eles não foram. Mesmo podendo ter uma baita segurança. Porque na época o presidente da Armênia... Era... Presidente da Federação de xadrez também. Então, era um cara que apoiava 100% o xadrez na Armênia. Mesmo assim, eles não foram. E eu tive que decidir antes aqui. Porque tinha a convocação aqui. E eu não sabia se eu... Se eu... Eu tive que decidir antes, na verdade, né? E... Basicamente, pro profissional de xadrez, a Olimpíada... É a melhor competição de todas, assim. É maior que a Copa, também. Que a Copa do Mundo. É... Vamos dizer que é... É parecido. A Copa do Mundo é um negócio muito mais... Focado no xadrez 100% ali. Porque você se prepara muito, né? Você vai subir de nível nesse treinamento. Você vai poder jogar ali com os melhores do mundo mesmo. E... A Olimpíada é uma coisa, assim, muito... É... É uma confraternização muito boa ali. Que você tem todos os países jogando. Não é que nem a Olimpíada de todos os esportes. Que você tem classificatório, né? Você tem classificatórios dentro de cada país. Mas você tem 200 países participando. Então, o mundo inteiro participa. Você tem equipes dos melhores do mundo. E equipes totalmente amadoras, né? Então, é um evento muito, muito gostoso de ir, né? Então... Foi uma decisão muito difícil, mas... Mas eu decidi não ir. Mas isso aí foi uma opção minha, né? Enfim, meus pais estavam bem preocupados também com o fato de eu ir. Por não ter uma segurança, né? Que se eu fosse, eu não teria nenhuma segurança a mais, né? Com a equipe do Brasil, não tem como exigir nada, né? Sim. Eu tô ali... E eu acho que isso seria uma... Uma decisão errada. O que que é? O que que eles têm? É uma coisa étnica? É uma xenofobia? É só pelo território? Por que que tem essa briga em primeiro lugar? É, a gente tem... Tem várias coisas ali envolvidas. Tem essa coisa do território. É uma coisa que vem desde a época da União Soviética. De um território armênio. Que foi transferido em algum momento. O controle pro Azerbaijão. E aí ficou essa briga durante muito tempo. Os anos 90 teve muitas guerras também naquele território. Agora tem também a coisa mais histórica. Com a Turquia, que é a coisa do genocídio. No começo do século aí, de 1900 e... Começo dos anos 1900. Isso é da Armênia com a Turquia. Mas o Azerbaijão sempre esteve muito alinhado com a Turquia em tudo, né? Em questão de política e tal. Eu acho que existe o termo, né? O genocídio armênio? Sim, sim, sim. Ah, é verdade. Eu tô lembrando disso. Eu já estudei sobre isso meio que por conta própria. Eu li várias coisas sobre isso. Tô lembrando agora da história. A Turquia que fez o genocídio contra os armenos pra expulsar eles da Turquia, né? É. Não, não. Da Armênia. É verdade. A Armênia hoje... A Armênia diminuiu muito de tamanho. A Armênia é um país hoje que é... Se eu não estiver falando besteira, ela é menor que o Sergipe, por exemplo, pra ter uma ideia só de tamanho do país, né? E era, territorialmente falando, né? E era um país que era muito grande em algum momento, historicamente. Então o país foi diminuindo, né? Teve terras subtraídas da Armênia. Então foi na expansão do Império Otomano, né? Grego. É. Grego. Turco. Na época. Então teve isso e a Turquia sempre lutou muito pra... Até hoje não reconhece. Basicamente, praticamente todos os países hoje reconhecem isso. A história, na verdade. Não tem muito o que negar disso, né? Mas eles negam esse genocídio. Talvez por eles não quererem usar o termo, né? Porque se eles usarem, se eles concordarem, não sei se eles teriam alguma repórteria. Reparação histórica em algum momento, né? Até esses anos estava correndo um processo, alguma coisa, pra eles reconhecerem a palavra genocídio, né? Sim. É, ou eles não falam, né? Eles não reconhecem que foi um genocídio. Mas era uma coisa étnica ou nesse território tem alguma coisa? Petróleo? Não sei o que que é. Não, a parte de riqueza, não. Acho que era uma coisa muito de, realmente, expansão ali do Império. Acho que eles viam também os armenos como uma ameaça, né? Tanto que no começo, no começo do genocídio, eles sequestram, acho que 200, 300 intelectuais ali, principais pensadores ali da Armênia e começam, né? Começam a expulsar as pessoas das casas, né? Tem, enfim, muitas histórias horríveis, tristes. É parecido com o nazismo e judeus. Sim, sim. Até o Hitler, não lembro exatamente como que é a frase dele, mas ele fala, o Hitler fala depois que, tipo, ah, quem que lembra hoje do genocídio de Armênia? Ele fala, assim, né? Como se, assim, é uma coisa... Vamos fazer que foda isso. Acontece, é, sim. Ele fala, acho que é bem essa frase que ele fala, tipo, quem que lembra hoje dos armênios? O próprio Hitler fala depois, né? E aí tem muitas histórias, assim, de avós, bisavós, de amigos meus, de conhecidos que foram expulsos, que foram mortos, eventualmente, nessa época, 1915, né? Que foi a data principal do genocídio, né? Que aí, tanto que meu... A mãe do meu pai era nascida na Síria, mas o pai do meu pai era nascido na Armênia. Mesma região que era, na verdade, hoje é Turquia também, esse território. Mas aí tem algumas tias-avós que realmente foram exilar, assim, tiveram que sair mesmo e aí foram pra Síria, Líbano, né? E aí teve muitos... Por isso que a gente tem muito mais Armênia hoje fora do que dentro da Armênia, né? Porque eles foram pro mundo inteiro, pra onde deu, né? Até no Brasil eles chegaram aí no começo do século, até um pouco antes do genocídio, em 1890, tem registros aí de armênios pro Brasil. E na época do genocídio começaram a vir também, né? Então o pessoal foi pro mundo inteiro, né? Muitos pra Rússia, claro, mas muitos, muitos pra Síria, pro Líbano, né? E até a Síria, que passou por uma crise muito pesada também recente, os armênios estavam recebendo os sírios, né? Que foi uma coisa muito legal, a Armênia mesmo não tendo muita estrutura hoje, mas por uma coisa histórica, né? A Síria recebeu muito dos armênios naquela época e... E até a gente comentou, né, do Armédio que veio aqui, né? Que o meu pai nasceu no Líbano e ele veio pra cá no Brasil numa época muito parecida, né? Que ele veio, acho que, em 79, acho que era, né? É, 79. Meu pai veio em 75 e ele vivenciou muitas das coisas ali de guerra civil também no Líbano, né? Que aí são outros problemas, né? Mas a gente tem muito disso, né? As famílias armênias é sempre... É armênio, mas aí a avó nasceu ou na Síria, no Líbano, ou no Egito, ou pra onde deu pra ir eles foram, né? Então a gente é uma realidade que é muito louco e muito triste, muito louco imaginar como que eram esses tempos, né? E a gente tá vendo a Síria, enfim, recente, até teve que passar por coisa tão pesada e recente, e estamos falando agora de, enfim, 2020, 2021, né? E o teu pai fugiu do Líbano pro Brasil, né? Sim. Ele veio direto pra São Paulo ou ele foi pra outro lugar? Veio pra São Paulo. Acho que todo mundo veio pra cá, né? Acho que falavam que era o lugar onde mais dava pra trabalhar, as coisas aconteciam. Era isso aí? Acho que era um pouco isso, mas já tinha uma família também. Já tinha uma família dos... Era uma tia do meu pai que já morava aqui, e aí tinha outros parentes que também tinham vindo de fora, então ele veio já onde tinha família pra ir, né? É igualzinho ao Armad lá que veio aí. É, exatamente, né? Mesma história. E aí, dos irmãos do meu pai, tem a minha tia que ficou lá, e tem mais dois tios, um foi pros Estados Unidos, um foi pra Espanha. Eu nem sei exatamente se eles já tinham algum conhecido lá, mas assim, cada um foi pra um país. Tem um negócio, assim, a família... E foi bem nessa época também, né? A família se dividiu completamente, cada um começou uma vida nova, em países diferentes, e eles, enfim... Meu pai tava com 25 anos na época, 25, meus tios 30, por aí. Então é isso, você viveu ali até os 30, de repente não dá mais, você tem que começar a vida do zero. E eles começaram em outros países. O que que eles trabalharam aqui quando chegaram? O meu pai, ele já, ele era formado em arquitetura lá, mas ele sempre trabalhou como publicitário aqui, assim, com uma parte de arte, né? Meu pai sempre foi muito bom, muito talentoso pra isso. Então nessa época, ele já, ele já tava trabalhando com isso. Acho que ele começou a procurar emprego nessa área mesmo, né? Fazer muito desenho de publicidade, assim, retoque, coisas que não se fazia com computadora naquela época. Sim, não tinha Photoshop, né? Sim. Sim, é. Tanto que foi uma coisa muito difícil aí pro meu pai, acho que pra pessoas da geração dele, se adaptar a isso, né? Porque basicamente ele não se adaptou, é uma época que ele já tava mais ou menos se aposentando, mas um pouco antes disso ele sofreu um baque muito grande, né? Porque de repente, né, CorelDRAW, Photoshop, não sei o que, acabou, né? Sim. Um negócio que ele fazia que era muito específico, assim, que era retoque, enfim, que ele era muito, um dos melhores que fazia isso, basicamente, já era, não existia mais, assim, o pessoal pega ali e faz um computador, né? E tu nasceu em que ano? Sou de 86. Então foi 10 anos depois de ele chegar no Brasil? Sim, sim. E foi ele que te introduziu o xadrez? Foi, foi. É, eu aprendi com ele, mas meu pai nunca foi um jogador, assim, meu pai sabia jogar por causa do meu tio. Meu tio que morava na Espanha, meu tio adorava, assim, meu tio era fanático por xadrez e meu pai me ensinou, assim, numa brincadeira mesmo. Tu era novinho, né? Quantos anos tu tinha? Seis, seis pra sete anos eu tinha, noventa e, noventa e dois, acho que era, noventa e dois, noventa e três, né? Noventa e dois, acho que era, tava com seis anos, né? Seis pra sete. E aí eu aprendi com ele, e aí durante muito tempo era eu jogando com ele, assim, né? Então ele, ele ensinou, eu achei legal, e aí ele chegava em casa à noite e a gente jogava um jogo, era bem assim, né? O xadrez era só isso, jogava com ele, jogava um, dois jogos e acabou. E foi durante muito tempo só assim, foi nessa brincadeira. E esse meu tio que morava na Espanha, ele sempre começou a me mandar recortes de jornal, que eu guardo com muito carinho. Meu tio que faleceu até no ano passado, mas ele mandava uns recortes, assim, de um jornal que saia na Espanha lá, com jogos, assim, né? Jogos e análises, assim, de problemas artísticos, que é uma coisa que saia no jornal, que são situações, assim, bonitas no xadrez. E ele sempre mandava, mandava por carta que chegava, às vezes mandava uma carta pra gente também escrita, e aí sempre vinha um recortezinho ali, que era uma coisa legal, né? Que aí a gente, além de, era uma coisa que eu gostava, mantinha uma conexão a mais ali de família, né? Que eu acabei vendo ele uma vez na vida só, quando ele veio pra cá uns anos atrás. Então foi essa, começou por aí. Ele adorava mesmo, e meu pai acho que aprendeu com ele, e daí começou. Mas aí, quando tu lembra quando tu era criança, tu já, tipo, vendo, sentindo uma magia, algo diferente, ou era só mesmo um jogo que tu jogava com teu pai? E depois tu conseguiu enxergar essa vocação, esse chamado que a vida tinha te dado? Sei lá, ficou muito pastor isso aqui, mas não entendeu o que dizer, né? O sinal ali. É, daqui a pouco entra o padre, que ele nos damos, né? A frase saiu assim, mas não entendeu a ideia. Eu não lembro bem, assim, eu lembro nem que em algum momento eu consegui ganhar do meu pai, que é aquele momento que você ganha ali, que eu fiquei, né, com quem te ensinou, que foi uma coisa legal, que ele nunca deixava eu ganhar, meu pai sempre jogava ali pra... Pra valer. Pra valer, assim, né? E eu nunca vi meu pai jogar um jogo na vida, os únicos jogos que meu pai fez na vida foram comigo. Eu nunca vi ele jogar com outra pessoa, nunca. Nem brincando, assim, né? Mas, é, um tempo depois já ele... A gente começou a ter um contato lá no Clube Teadrez São Paulo, que é um lugar muito legal aqui em São Paulo pra quem gosta de teadrez. Até vou reabrir essa semana depois de um tempão aberto. Lá do lado do Metro República, um lugar muito legal. Pô, do lado é onde eu tô morando, vou dar um pulo lá. Sim, sim, vale a pena. Pra um lugar com muita história ali, o Clube deve ter o quê? 120 anos de história, assim, é um lugar sensacional. É um lugar muito... Foi palco de várias competições no passado. E é um lugar que até hoje... Bom, tava fechado agora por causa da pandemia, mas de sexta e sábado tem uma competiçãozinha lá. Pessoal bem fiel. E aí a gente começou a ter um contato lá no Clube e conhecemos o Carlinhos, que foi o meu primeiro professor, depois o meu pai, que era... Ele era chileno e tava aqui em São Paulo fazia um tempo. E aí ele foi uma pessoa muito especial, assim, pra... Que, tipo, começou a despertar um pouco essa paixão, né? Mais, né? Era brincadeira, mas pra começar até a aula, quer dizer que eu já gostava, né? Sim. E... Porque eu acho que não é uma coisa que qualquer criança vai se interessar, né? Xadrez é uma coisa meio... Muito imersiva, né? E uma criança é mais agitada e quer chutar bola e sair correndo. É, não. O pessoal da minha escola... Lá ninguém jogava, ninguém jogava. Depois eu comecei a... Até querer ensinar pra eles, eu queria jogar com alguém. Não tinha internet, né? Eu queria jogar. Ah, tem mais essa. Só dava pra jogar com quem tu conhecia, né? Sim, imagina que... Noventa e... Enfim, isso noventa e quatro, vai noventa e cinco, começou a fazer as aulas. Eu participei do primeiro campeonato escolar e foi, acho que noventa e cinco. Cinco ou seis, já tava com nove, dez anos. Foi durante muito tempo só fazendo aula, assim, brincando mesmo. Acho que era uma aula cada duas, três semanas que a gente fazia com o Carlinhos. E é isso, não tinha com quem jogar, né? E aí depois de um tempo eu ensinei o pessoal da escola. E aí, aos poucos, a gente começou a participar de competições, viu que tinha o mundo. Mas... É... Esse primeiro momento, assim, tanto com... De aprender com meu pai, de jogar brincando com ele e com o Carlinhos, foi despertar a paixão mesmo, assim, né? A gente via um livro ali, mas, assim, era só pra... Nessa idade você não vai ensinar praticamente nada de técnica, nada muito sério, né? O negócio é se divertir. Sim. É 100% se divertir ali pra você crescer aquilo dentro de você. E aí, quando você tiver um pouco mais de maturidade, você vai começar a poder encarar campeonato, começar a treinar sozinho. Mas você tem que ter isso pronto dentro de você. Isso é uma coisa que você vai acabar seguindo depois, né? Aí vieram competições aí escolares, campeonato paulista, né? Tinha bem na escola, tu ganhava já? É, na minha escola ninguém jogava, né? Então tu já ganhava, tipo... É, estudava na escola... Tipo Real Madrid na Liga da Espanha, lá. Não tem graça nenhuma. Ou Barcelona, né? É. É, não, a escola que eu estudava era a escola da Colônia Armênia também. Então era um colégio muito pequeno, já. Ah, sim. Minha classe, o máximo que ela teve foi, sei lá, 10 pessoas, assim, ou o máximo que teve ao longo... Eu estudei até o terceiro ano lá, ensino médio. Aí teve campeonatos escolares, mas aí fora, né? Em outras escolas. Lá não... A gente até chegou a organizar uma vez uma competição. E o primeiro campeonato paulista foi em 97, que eu joguei. É, tava com 12 anos. Eu lembro que eu fiquei em 25º lugar, assim. Eu falei, caralho, 25º? Eu sou 25º melhor do meu estado em... De quantos? 50, 60, sei lá. Ah, bom pra cacete. É, primeira competição. É, mas normal. Eu já tinha uma noção, né? Mas era até 12 anos de idade, né? Ah, era 12 com 12. É, até aquela idade. Ah, pensei que tava jogando com uns caras de 30, 40, já. Não, não. Só 11, 12 anos, né? Aham. E eu fiquei muito feliz, assim, que eu fiquei entre os 20, né? Porque você não tem a mínima noção, né? Da realidade. E... Mas foi muito importante. E teve até um episódio nesse campeonato que eu lembro... Que acho que foi uma das coisas que despertou isso, assim. Que até fez o meu pai ver mais. Que eu tava jogando um jogo ali. É... E eu ia perder do cara. Eu fiz uma... Era um menino que era bem mais experiente que eu, já. Mas eu fiz um erro, ia perder. E aí, de repente, eu... Na hora que eu fiz a jogada, eu percebi... Eu levantei, né? Dá uma cala andada. E meu pai tá olhando de longe, assim. E aí ele reparou que eu não voltei pra mesa, né? E aí o cara... O menino jogou. E tá passando o tempo. Tá passando, tá passando. E nada, né? E aí ele começou a ficar preocupado, né? Onde é que eu fui parar? Aí eu tava no banheiro morrendo de chorar, assim. Tava... E nunca tinha acontecido isso com o xadrez, né? Era brincadeira, né? Mas naquele momento eu senti um negócio. Falei, mano, não quero... Não quero perder esse jogo, né? Quero dominar esse troço aqui. Ficar bom nisso, né? Sim. Mas tava morrendo. Acabando de chorar, assim. Meu pai, como assim? Pera aí. Ah, nesse momento a porra ficou séria, né? É. Do caralho. Até ele... Pois até que me assustou um pouco o meu pai, mas... Ele sempre... Enfim, meu pai, minha mãe e meus pais sempre me incentivaram muito. Que eu acho que é uma coisa bem... Importante pra... Evolução, né? Evolução pra você poder participar das competições mais e... É uma coisa que a gente vê muito isso. Ter o apoio de... De família ali pra você, né? Sim. Poder fazer aquilo com tranquilidade. E como o xadrez foi inserido na tua vida logo cedo, em algum momento tu teve outro sonho? Vontade de fazer outra coisa nessa caminhada? Quando tu foi adolescente ou começou a ficar mais adulto? Boa pergunta. Eu... Uma coisa que eu parei de fazer que eu gostava demais, eu jogava futebol lá no clube armênio. E eu jogava no time lá de futebol de salão. Eu não tinha nenhum sonho com futebol. Eu gostava muito de jogar, assim. Fim de semana era coisa pra mim ali, no clube jogar, treinar futebol. Ter os jogos ali, que a gente jogava com outras escolas... Com outros clubes e escolas. Era muito legal essa época. Só que aí começou a ter muita competição de xadrez. E o que eu vi acontecendo com a vida inteira é... O xadrez acabou tomando conta demais de tudo, né? Até de outros sonhos, acho que nem teve espaço. Porque quando eu comecei a visualizar alguma coisa, eu já tava muito... Muito dentro, assim. Nunca pensei em alguma carreira, assim. Eu até fiz faculdade, me formei, mas... Nunca tive, assim, um... Nossa, eu quero ser, sei lá, médico, assim. Nem de criança eu nunca lembro de ter tido um pensamento, assim, né? E de xadrez começou... Em algum momento começou a falar, pô... Ia pras competições e vi os adultos ali ganhando. Fala, cara, eu queria estar aqui com 200 pessoas e ganhar o troféu ali, né? Isso vai criando um negócio forte dentro de você. Como é que foi conciliar a vida normal que a gente tem de escola, vestibular, faculdade, arruma um emprego, paga as contas, com a vocação, a arte e o desejo de fazer uma coisa que não é tradicional, né? Que ninguém acha que dá pra viver de xadrez. Quando tu vê o cara, ah, eu quero ser jogador de xadrez. É que nem pra mim, ser comediante ou fazer podcast. Não vai dar. É meio que a mesma coisa. Como é que tu conciliou isso? A família apoiou forte ou em algum momento também teve alguma insegurança, alguma coisa? É, meus pais sempre me apoiaram muito com xadrez, mas aí no momento que eu fui prestar vestibular, que eu ia prestar vestibular, né? Que tem muitos jogadores profissionais que acabaram escolhendo não prestar nada, vamos dizer, só focar no xadrez, né? Eu queria fazer faculdade de qualquer jeito, mas eu queria ser profissional de xadrez, né? Então, nesse momento, meus pais falavam, peraí, peraí, né? Vamos com calma, né? Porque eles apoiaram a vida inteira, mas eles ficaram com muito medo nesse momento, né? Porque, tipo, é como se eles tivessem incentivados sempre, mas calma aí, né? Agora vamos viver a vida normal ali. É dinheiro, tem que pagar as contas, né? Tem que pagar as contas, chega de ficar brincando, né? Como se fosse. Mas... É sempre um mundo muito paralelo, né? Do xadrez, porque... Tanto... Na escola, eu ainda... Na faculdade, eu senti mais isso, assim, no sentido de... Mais novo tem essa coisa do futebol, de parar de fazer, mas aí você acaba parando de fazer muita coisa, porque ocupa muito os seus fins de semana, né? Então, a tua vida social ali mais... Você acaba fazendo no fim de semana, mas que seja com família, com amigos, faculdade, escola, você acaba indo só para as competições, né? Então, o que aconteceu muito, assim, é... O que acontece muito com as pessoas que estão nesse meio, que até, na verdade, volta com o que você perguntou lá no começo, né? Da pessoa estar um pouco... Está muito imersa ali no meio do xadrez. Pode ser um pouco por isso também. A pessoa... A vida social da pessoa acaba se restringindo a... As competições, por exemplo, né? Que acaba sendo muito legal, porque você tem pessoas de várias idades, de estados diferentes, lugares diferentes, mas você tem muita dificuldade de tocar, vamos dizer, uma vida normal, social, tranquila, fora disso, né? Que você fica realmente muito dentro de um ambiente ali. E... Assim, a faculdade deu para levar no sentido, assim... Deu para levar a faculdade... Só que era sempre assim, eu baseava as faltas da faculdade, o desempenho sempre... Era sempre... A minha prioridade era sempre o xadrez. Eu dava um jeito de não estourar em falta, mas, assim, em todas as competições que eu conseguia. Porque é o momento que você está muito mais empolgado ali, né? Eu estava ali com, enfim, 17, 18 anos. É o momento que você está... Você está melhorando mais, você já ganhou bastante maturidade para treinar mais sozinho. Foi o momento que eu dei um salto maior também. Então, ali, eu queria... Era só, assim, ir para a faculdade e voltar mais rápido para casa e... Jogar xadrez e estudar. É, treinar o dia inteiro que eu tinha... Eu tinha o dia livre, pelo menos, para fazer isso, né? Eu não fazia nada de... Outras ocupações com xadrez eu não tinha, né? De dar aula, de outros trabalhos, né? Era só treinar mesmo e... E focar no desenvolvimento e pensar nas competições. Então, até a... O seriado, né? Do Gambito da Rainha mostra bastante isso. Que mostra a vida de alguém que joga xadrez. O que a pessoa pensa entre as competições, né? Você chegou a assistir a... Sim, eu vi todo. Aham, vi todo. Eu maratonei. É verdade. É muito boa a série, né? É boa. Só achei meio... Não sei se ela é um pouco romântica demais. Obviamente, é uma série. Tem que ser. Mas é aquela coisa dela beber, ficar doidona. Ela ser esse ser que ninguém entende. Achei que deram uma exagerada. Mas eu entendi o propósito. É, eu gostei muito, assim, do começo da introdução, da história dela e do final, assim, né? A parte do... Essa parte aqui, essa parte até eu achei legal, porque é um... É uma realidade bem... Existe isso bastante, assim, nas competições. Existe muitas... Existe, né? Muitas personalidades. Até um... O Mikhail Tal, que é um dos grandes campeões mundiais aí do passado, ele é um exemplo muito que lembra... Porque, assim, a personagem dela, da Beth, da... Beth Harmon. Beth Harmon, é. Ela é... Falam que é feita muito em cima do Fischer, né? Pela questão dela... Tá jogando ali com o pessoal da União Soviética, ela tentar, né? Enfim, ser americano e tentar ganhar deles, conseguir ganhar no final. Mas tem muito essa coisa de beber, de ela usar outras coisas e de ficar loucona sempre nas competições, né? Ou, às vezes, ela afogar as mágoas naquilo, né? Na bebida, enfim. Você tinha esse jogador, que era o Mikhail Tal, que era um cara que acabou morrendo até muito cedo, mas ele é o... Ele... Ele... Tinha vários episódios dele enchendo a cara nas competições, aparecendo bêbado, assim. E o cara foi campeão mundial, né? O cara é um dos melhores jogadores da história, muito criativo, talentoso, mas ele tem esse perfil, assim, né? E dos campeões, nem tanto. É muito difícil você ter um campeão que... Que bebe. Que não se cuida nada, assim. É, ele tinha, sei lá, 50 anos, tem foto dele, parece que ele tem 85, assim. Tá totalmente acabado, cara. Não cuidou um minuto da saída dele. E mesmo assim, ele jogava bem. Jogava bem, até morrer. Até muito perto dele morrer. Eu prejulguei, então, porque eu achei que... Achei que o... Não existia, tipo, um... Porque ela tem uma vibe meio rockstar. Ah, tá. E eu achava que não combinava com a concentração, a determinação que um cara que joga xadrez tem que ter. Sempre me pareceu ser um cara mais tímido, que fica no quarto de boa, que tá estudando e tal. Nossa, a vida é meio doidona, assim. Mas eu prejulguei, eu não sabia dessa história desse cara aí. É, ele é um exemplo, mas aí, como a gente tem essa coisa do meio social do xadrez, vamos dizer, ser muito intenso, muitas vezes, o que eu sentia quando eu era mais novo é que eu gostava muito de ir pras competições, óbvio, pelo xadrez, mas quando eu comecei a ficar maior também, de sair, de estar mais com a galera, de curtir mais, assim, é onde você quer viajar pra encontrar o pessoal e pra sair também, né? E aí, foi um negócio confuso, né? Porque você quer ser muito profissional, mas você quer ficar saindo e tal, né? Então, uma hora você tem que aí achar o que você quer da sua vida, né? Sim. Mas, como tem muito disso, então rola muito nas viagens, rola muito do pessoal sair muito, beber, dependendo quando é que é o jogo no outro dia, né? Essa coisa da pessoa acordar atrasada e tal. Todo mundo já fez isso em algum momento, com certeza, né? Porque fica todo mundo num hotel, deve ser todo mundo jovem ou adulto ali, aí tá num país diferente, tem uma balada num país e tal. Todo mundo vai, então rola muito disso, né? E, então, esse tipo de coisa não tá tão longe da realidade, né? Talvez você tá longe da realidade da pessoa no dia-a-dia. A pessoa no dia-a-dia deve ser mais de boa aqui. O que é louco, né? A pessoa vai pro profissional dela, pro campeonato, que é a profissão dela, né? Você é uma atleta profissional, e aí a pessoa sai. Então, assim, é claro que se você vai só pensando nisso, você não vai conseguir se dar bem, porque você não vai sempre... Você vai jogar pior se você tiver as suas coisas que cuidar, se você dormir mal, se você sair pra beber, né? Óbvio. Seu desempenho vai ser pior. Não tem pra onde escapar, né? E tanto que eu acho que foi um momento... Enfim, é uma coisa que acontece bastante. Eu acho que é o que mostra no seriado, né? E uma coisa que eu também já tive que ajustar da minha parte também nas competições, quando eu comecei a pensar que, peraí, já fiz isso também várias vezes também, de... É... A pessoa vai jogar, tipo, 10 da manhã, daí sai no dia anterior, vai dormir 7 da manhã... Muito errado. Mas em qual... Era um país, era aqui no Brasil? Não, várias não. Quando era mais novo, muitas vezes aqui... É que eu imagino quando o cara viaja pela primeira vez pra um país e vai competir, eu acho que deve ser... A tentação deve vir mais, não? Sim, eu lembro quando é que foi a primeira, assim, competição mesmo que eu fui fora. Talvez teve um mundial que eu fui na Grécia que foi bem legal. Aí foi isso, é difícil você focar muito na competição. Porque você tá ali, você tá, né? Você tá sozinho, você tá num país diferente, você tá com pessoas ali que têm o mesmo interesse que você, de certa forma. Então, tem mais chances de você ter uma personalidade mais parecida, você se dá bem com a pessoa ali, né? Mas teve um momento que, não lembro quando é que foi isso, que, tipo, eu peguei um dia eu tava, não sei, dormi 7 da manhã pra acordar às 10 pra jogar. Falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, é legal, mas eu não preciso fazer isso aqui na minha competição. Eu quero ser bom nisso aqui de verdade, né? Então, eu já tinha... Já devia ser, sei lá, número 15, 20 do Brasil. E eu falei, não, mas eu quero virar grande mestre, que eu tava num processo ali entre ter o mestre internacional, que é o penúltimo título, pra grande mestre. Que foi um trecho bem... Que eu vi muita dificuldade ali de melhorar, mas era um pouco por isso também, de não conseguir levar 100% a sério, né? E aí tem um momento que eu falei, não, o negócio... E você tem que acreditar no longo prazo, isso que é o problema. Às vezes você fala, não, agora eu vou ficar sério. Na próxima competição, você dorme cedo, faz tudo certinho e bum, se ferra, né? Perde tudo. Aí tu pensa, nem vale a pena, então. Eu vou sair, né? Vou sair. E aí você sai e vai bem, né? Porque pode acontecer, né? Mas a longo prazo vai dar errado, né? Mas aí eu comecei a levar mais a sério e ter mais responsabilidade. Não é que vem com a idade também, né? É normal isso. E aí começou a ter resultado também. Começou a dar resultado. E uma hora eu consegui ali o último título que faltava de grande mestre. E... Esse é o topo. Esse é o último. Não tem pra onde ir depois desse. Não, não. Tem... Tem ideias aí de criar um outro título, mas não existe, não. É só grande mestre, é o último que tem, que é um título vitalício. Você só perde o título. Se você for pego numa trapaça, assim, muito pesada, uma coisa... É... Que já tá acontecendo algumas vezes aí no jogador, você pegou numa trapaça... Qual era? O que ele fez? Uma trapaça... Porque o xadrez tem muito de trapaça hoje em dia no online. É muito comum. E no presencial tem, mas é mais difícil. O trapaça é você... Vamos dizer, eu vou jogar uma competição e boto o celular no bolso. Eu vou no banheiro e coloco a jogada ali do cara e ele me disse qual que é a jogada certa, né? Sim. E aí já pegaram. Ou quando joga online, tu fica num computador jogando e no outro tu fica vendo o lance. Entendi? É. Tem... Na internet tem muito disso, de sistemas anti-trapaça. Tem muito. Desenvolvido pra tentar inibir ao máximo isso, né? Tipo, se o cara estiver acertando muito o lance genial seguido, a máquina... Olha, e será que esse cara tá usando o computador? É isso aí? É. O chess.com... É... Eu não lembro bem dos números, mas acho que eles fecham coisa de 70, 80 mil contas por mês. Só de trapaça, né? Porque muita gente... É muito comum as pessoas fazerem isso, é... Fecham, sei lá, só fazer a conta e contas por dia que estão... Sim, eu sinto a tentação de fazer isso às vezes. Quando eu me vejo numa jogada que eu não sei o que fazer, eu penso, eu posso pegar o celular aqui e botar a posição que tá e ver o que eu tenho que fazer. A tentação parece. Que nem a tua de sair lá na Grécia, não sei onde. Vem também, eu penso, não, eu quero melhorar nisso aqui, eu quero ser bom. É, é uma tentação que acho que é inerente ao ser humano, é normal você querer ganhar de algum jeito, mas é... Eu não sei como é que é nos outros esportes, outros jogos que tem muito cheating também, muita trapaça, mas o xadrez é um negócio... É, é um negócio impressionante como as pessoas fazem. É muito comum, assim, você vê vários casos por aí. Tem algum caso de algum cara que perdeu o título de grande mestre por causa de ser pego? O que que eles fizeram? Dois, é. Assim, online já teve vários jogadores grandes, mestres e mestres que já foram pegos. Tem até um artigo do chess.com que fala isso, mas aí não acontece nada, não aconteceu nada diretamente com eles, mas dois jogadores, foram casos bem famosos, que um deles foi um cara da Jorge ali, e aí um cara tava jogando um campeonato em Dubai, aí ele tava indo muito bem. Já estavam de olho nele faz um tempo, parece, tava indo muito bem, e aí o adversário dele falou, ó, esse cara tá... Tá dopado. É, porque aí o cara joga bem, o cara tem que ter um comportamento diferente, né? A não ser que o cara tenha um ponto eletrônico, um negócio imperceptível, o cara vai ter que ir no banheiro, o cara vai precisar de alguém ajudando ele e tal, e aí acusou não sei o que, não sei como chegaram no banheiro, e o cara tinha deixado o celular dentro do lixo, no meio dos papéis ali e tudo, porque aí ninguém vai pegar ali, né? E aí pegaram o celular do cara, tinha o jogo lá, o jogo que ele tava jogando naquele jogo tava lá, né? E aí pegaram, baniram o cara, acho que durante três anos, e tiraram o título de grande mestre dele. E tem como recuperar depois disso? Ah, ele pode conquistar normal aí, de novo, né? Conquistando os... Tem que refazer todo o processo. Tipo, ele perde ponto no rating, é isso? O rating eu não lembro como é que ficou, se tiraram um pouco. Devem ter tirado um pouco, não zeraram, mas devem ter tirado um pouco. E teve um caso agora também, de um cara de... Ele é da... Onde que ele era? Letônia? Letônia? Letônia, acho que ele era. E ele era um cara de 60 e tantos anos, e ele começou a subir, assim, muito, né? O nível. E ele tava quase chegando, acho que número 50, 60 do mundo, assim, ele era número 300, começou a subir, e é um caso meio louco, né? Porque muita gente começou a falar, pô, o cara ali de 60 e tantos anos, né? É possível o cara melhorar bastante com uma idade mais avançada, né? Realmente é possível, mas é muito mais difícil, né? Tem um jogador, você tá com 60 anos e tem uma curva de aprendizado gigantesca, assim. Ele era um cara com nível estável e começou a subir de repente, né? E aí a gente começou a falar, pô, vamos ser igual esse cara, dá tempo ainda, né? Ele virou uma inspiração pra galera. Virou uma inspiração. E aí descobriram que o cara... Até tiraram uma foto do cara, o cara tá no banheiro, assim, com a... Botaram uma câmera, acho, em cima, assim, se podiam fazer isso ou não podiam. Imagina o velho sentadinho na patente, com o celular na mão, assim, vendo a jogadinha, velho. É, o cara tava 100% de roupa, tava ali com a perninha cruzada, tava assim... Tranquilo ainda. É, tranquilo. Na dele, né? Não tem ninguém olhando. E aí foi... Foi pego, acho que tá banido. Até mais tempo, 5 anos, não sei. Acho que tiraram o título também. Caralho, que loucura. Qual é o processo até chegar nesse título de grande mestre? O que tem que fazer? Eu quero fazer, vamos lá. Agora, agora. É, me ensina a fazer o que eu vou fazer. Nos próximos anos eu vou me tornar um grande mestre. O que tem que fazer? Quais são as etapas? É, você... Normalmente você passa pelos outros títulos, mas não é obrigatório. Tá. Então eu posso... Beleza, pode direto. É, tem uns casos bem raros na história que os caras... Acho que um chinês, um russo, que já conseguiram de uma vez, assim, né? O título de grande mestre. Mas, geralmente, você passa pelos internacionais, pelo menos, os títulos mais conhecidos, mais comuns, é mestre FID. FID é a Federação Internacional. Daí, o cara tem que ter 2.300 pontos pra mestre FID, por exemplo. E essa pontuação, que é o rating que a gente chama, né? Mas aí no presencial, né? O rating da internet não tem nada a ver. A internet não dá título nenhum. Você tem que chegar em 2.300 no rating da FID, que é o rating clássico. E aí você chega com 2.300. Aí, pra virar mestre internacional, você tem que chegar em 2.400 e conseguir três resultados. Esses resultados são resultados bons. Tem lá um limite de pontuação, que você tem que fazer um mínimo de pontuação. Contra jogadores de outros países que sejam mestres também. Ah, tem que ganhar dos mestres. Isso. Tem que ganhar. Ou, às vezes, você pode ser empatado com os mestres e ganhar de outros. Se tem competições, você pode fazer assim. São três normas que a gente chama. Tem que fazer as três normas, né? Cada norma é esse resultado. E pra grande mestre, mesma coisa. Três normas, só que com um padrão maior de resultado. E 2.500 de pontuação. Essa pontuação, como que ela é calculada? É que nem no chess.com? Ganhou, ganhou 8 pontos? Bem parecido, bem parecido. É, então... É, quando a pessoa tá com a rating mais alto... Porque no chess.com, se você ganha... De alguém do mesmo nível, você ganha 8. É a metade ali que fica, né? E no presencial, você ganha 5 pontos. Em vez de 8. Você ganha de alguém do mesmo nível que você. Quando você tá no nível mais alto. Porque no começo, varia mais o rating. E quando você tá no nível mais alto, ele bloqueia um pouco o rating pra variar menos. Entendi. Então, 5 pontos. Se eu ganhar do Magnus Carlsen em um jogo, por exemplo. Eu vou ganhar mais ou menos uns 8 pontos. Só. Esse é o negócio mais foda possível que é ganhar do cara. Do melhor do mundo. E ele perde quanto? Ele perde 8 também. Ah, tá. Então, é... Então, assim, varia muito pouco a pontuação. Então, é um caminho longo. Tu demorou quanto tempo pra chegar lá? Longo, é. Eu tinha chego... É, pra Mestre Internacional eu virei em 2005. Tava com... 2005, é. Com 19 anos. E aí, Grande Mestre foi... 2010, mais 5 anos. Tinha 23 pra 24, né? Aí eu cheguei... Eu tinha chegado a 2500 bem antes. Eu cheguei em 2008. É... Em 2500, que é a pontuação. Mas eu não tinha as normas ainda, né? Que esses resultados mais... Eu sempre tive resultados muito consistentes, assim. Então, eu tinha dificuldade de ter um resultado muito acima. Né? Essa norma, você tem que dar um estouro, assim. Você tem que ter resultado bom, né? Aí os jogadores mais instáveis costumam levar vantagem. Porque o cara vai muito mal e, às vezes, o cara vai muito bem, né? E aí eu demorei bastante pra conseguir isso. Esses três resultados. Até foi bem... Bem simbólico, porque no... No dia que eu fiz a última prova na faculdade, que foi em 2009, fim do ano. Foi o dia que eu fiz a primeira norma de Grande Mestre. Então, foi, tipo... Passar o bastão, assim, né? Acabei a faculdade, agora sim vou conseguir focar de verdade. No mesmo dia, que eu tava no último dia de uma competição, eu ganhei um jogo ali que dava... Caralho, que curso era que tu fazia? Fiz administração. É um curso difícil, né? Tu conseguiu levar duas coisas extremamente complexas, porque tem muita matemática na administração. Eu fiz e eu abandonei pro primeiro semestre. A FEDM? Primeiro semestre eu larguei. Quando ela vem com aquelas coisas de potência, de número entre colchetes e chaves, eu fui embora. Eu vou fazer jornalismo. Eu fui pro jornalismo. Aí eu fui pra lá. Mas tu conseguiu conciliar duas coisas extremamente complexas. É, era isso. Eu conseguia tentar fazer o mínimo pra conseguir não ficar de DP na facul e levar os torneios, né? Mas é... Teve só um semestre, eu acho. Teve mais um pouco de cálculo, assim, que eu achei realmente muito, muito puxado. Que eu gostava muito da matemática na escola, assim. Eu falava, poxa, eu sou bom em matemática. Eu gosto aqui. Aí chegou na faculdade e começou... Um maluco de cálculo, eu falei, puta, pensando bem. Deixa eu voltar pra subtração aqui. De boa. Isso influencia no xadrez? Essa aptidão pra matemática? Ou não tem nada a ver? Acho que tem um... Assim, bate um pouco com o tipo de interesse que você vai ter, eu acho. Mas não é necessariamente... Assim, o que tem muito... Se você bota pra uma criança, né? Ensinar xadrez pra ela, se ela não conhece, tem uma chance boa dela começar a desenvolver melhor. Ter mais resultado em matérias. Isso aí... Tem vários estudos que comprovam que o xadrez vai melhorar o desempenho de concentração. Vai melhorar... Nem sempre vai melhorar a facilidade dela. Vai melhorar a concentração. Vai melhorar o foco ali. Pode melhorar o comportamento. Então tem várias coisas legais pra xadrez pra criança, né? E acho que matemática é uma delas que atinge. Se você ensinar xadrez cedo ali, acho que tem chance de você ser um pouco melhor na matemática, né? E esse título de grande mestre, esse era o teu grande objetivo quando tu se apaixonou pelo xadrez. Como é que foi psicologicamente, falando, chegar lá? Era um sonho distante? Era uma coisa que tu tinha... Eu vou conseguir? E aí quando tu conseguiu, foi muito foda. Tu comemorou o que que tu fez. O processo inteiro até chegar lá. É dolorido? É sofrido? Ou pra ti foi tranquilo? Não. Não foi nem um pouco tranquilo. Nem um pouco. Foi... Assim, você vai mudando muito de metas com o tempo, né? Claro que você aprende rápido que o grande mestre é o último título, né? Mas aí você começa a participar das competições. Quando eu comecei ali mais de uns 12, 13 anos, você começa a ver que você tem que pensar no teu próximo objetivo ali. Que era ser campeão paulista. Que eu consegui. Campeão brasileiro eu demorei muito, mas consegui depois de muitos anos. E aí a questão é que eu consegui, eu peguei esse título de mestre internacional muito de repente. Assim, eu não tava... Eu tinha saído com essa pontuação internacional em 2001. Eu comecei a entrar nos torneios mais adultos, assim. Comecei a ter chance mais de disputar bem, né? Porque no começo você tá muito focado nas competições de categoria. Né? Campeão brasileiro, paulista, até pan-americano. E você não tá nem pensando no adulto. Pelo menos eu não tinha nível pra pensar nisso, né? Eu, comparado com os outros grandes mestres do Brasil até, eu não tinha tanto destaque, assim, quando eu era mais novo. Né? Eu ganhava os campeonatos paulistas, tal, mas eu não me destacava tanto quando eu era mais novo. Eu dei uma estourada um pouco mais tarde. Bem essa época, com uns 18 anos. Aí quando eu virei mestre internacional, que foi muito de repente... Por que que foi de repente? É, porque eu saí com a pontuação internacional, que é essa que eu tenho que chegar em 2.400, né? Eu saí com 2.200, que é uma pontuação boa, em 2001. Quando eu tinha ali, enfim, 15 anos. Que é boa, uma pontuação muito boa. E essa pontuação tu consegue só jogando aqui no Brasil, nos campeonatos e tal? É, não precisa jogar fora, é. Isso aqui. É, foi uma competição aqui. Aí eu... Qualquer competição que você joga, você varia. Varia, soma um pouco, perde um pouco. Você pode... É, você vai ganhar ou perder, né? E aí depois de 4 anos, 2005, eu tava com a mesma pontuação. Quer dizer, numericamente eu não tinha melhorado nada. Era um fracasso total pra quem tinha 14, 15 anos e dos 14, 15, enfim, dos 15 aos, sei lá, aos 18, ali, 19, pra alguém que tava 100% no xadrez. Eu até tava... Tudo bem, tinha faculdade também que tava fazendo, mas eu foco era no xadrez ainda. Então nesse período eu já tive muitas frustrações, assim, porque... Falar, pô, tô aqui... Eu não treinava tanto, assim, quanto eu devia treinar, na verdade, porque... Eu percebi depois que eu era bem mais vagabundo do que eu achava antes, né? Tô aqui, mas eu não treinava 100%. Mas assim, mesmo assim, eu tinha que mostrar alguma melhora. Eu tive uma estabilidade durante 4 anos, quase, de nível, que foi bem frustrante ali. Falar, de repente vai ser um negócio legal aqui na minha vida, né? Vou ter as memórias aqui, mas vou focar em outras coisas, talvez, né? Eu nunca pensei em isso de verdade, mas em algum momento se vinha essa ideia, né? E aí, em 2005, eu dei uma estourada muito grande. Eu tinha esses 2.200, eu passei pra 2.400 em coisa de 3 meses, que... Eu não tinha subido nem 5 pontos em 4 anos, e em questão de 3 meses, deu uma estourada, assim, porque eu... Comecei a levar mais a sério também os treinos, quando eu tava perto de entrar na faculdade. Um pouco por essa questão da família também, de todo mundo ficar assim, pô, mas vai trabalhar com xadrez, como assim, a faculdade, né? Aí eu falo, agora eu preciso provar isso aqui pra mim, né? Eu quero fazer isso, né? E tá acabando o tempo, né? Se eu tinha ali, já tava com 18 anos, você sempre acha que você é muito novo pra tudo, mas você começa a perceber que tá passando o tempo, né? E aí, uns 2 anos eu peguei muito firme, e aí, nesses, lá pros uns 17, 18, 19 anos, eu tive um resultado muito bom, mas por causa de um treino que eu tava fazendo já, um ano anterior, principalmente. Ah, por isso que foi do nada, porque em 3 meses tu focou muito firme e conseguiu atingir o grande mestre internacional. É, na verdade, o foco foi um ano anterior, um ano anterior inteiro, na verdade. Tinha passado um ano, um ano e meio treinando muito forte, mas o resultado veio só um ano depois, né? Que foi naqueles 3 meses que eu... Que tu aplicou todo... É, que deu certo, assim. Consegui eu jogando, tava indo mais ou menos igual, mas aí uma hora o conhecimento estoura, e é muito comum isso. No adolescente, enfim, depende da idade aí, mas uma hora estoura, assim. Uma hora o conhecimento faz sentido. É aquilo que a gente tá falando dos livros, né? Você vai criando conhecimento, criando, criando, mas aí você não consegue aplicar. Às vezes aí, uma hora, você tá dominando tudo ali, aí vai. E é difícil dizer, né? Quando é que vai chegar esse momento. Então aí foi um alívio grande que eu consegui esse título, passei pra, sei lá, número 10, 15 do Brasil, e aí eu já tava no cenário adulto já, né? Já tava quase com 20 anos já também. Aí o negócio começou a ficar mais sério. E tu lembra qual era a rotina que tu tinha? Existe também alguma coisa física que eu tenho que fazer? É bom se exercitar? Alimentação? Toda essa... Isso aí interfere nesse aprendizado? Ou nessa época tu ia na loucura de ficar de madrugada? Como é que era a rotina? Porque tinha faculdade ao mesmo tempo? É, eu entrei muito na loucura de madrugada quando me formei da faculdade. Aí sim, eu comecei muito a fazer muitos treinos, assim, de madrugada. Até uma coisa que até hoje eu tenho uma certa dificuldade de sono, porque eu sempre produzi muito de madrugada nesse tempo. E é um negócio que eu ainda tenho. Isso que eu até queria mudar. Acondiciona o teu cérebro a curtir ficar de madrugada. Sim, fazer as coisas. É, treinar ou fazer qualquer outra coisa, né? Mas o que eu fazia nessa época era... Vamos dizer, na época de faculdade, ali no começo de faculdade, que eu tava conseguindo treinar mais, era chegar da faculdade e aí passava a tarde ali treinando. Acho que até tentei fazer academia algumas vezes naquela época, mas fazia um mês, dois meses e parava. Ia no parque, às vezes ali dá umas corridas ali, dá mandada e tal, mas naquela época eu tava sem fazer nada de esporte, assim, de alguma atividade, né? Eu fazia isso, de vez em quando na academia, de vez em quando no parque, mas bem desordenado, né? Mas faz muita diferença. Muita diferença, tipo... Mesmo depois, quando eu tava no auge, no auge que eu cheguei, acho que foi em 2015, mais ou menos, das competições, que eu tava sem nenhuma outra ocupação, meu foco era só, só isso, não tinha nem nada de YouTube, Twitch, nada de outro trabalho que eu faço na internet hoje. O foco era só as competições, aí era muito... Fazer bastante atividade, sim. E aí, que era mais ou menos, na verdade, mais fazer corrida e academia, né? Mais isso, tipo... Você percebeu que isso melhorava a tua capacidade de aprender? Muito. É, melhorava a capacidade, acho que também, mas o desempenho durante o jogo, mais, porque você cansa menos, você vai ter uma condição física melhor pra aguentar cinco horas ali. Ah, isso. Você vai errar menos nos momentos decisivos, muito. Que é quando tu gasta mais energia, né? Sim. Porque tu pode ver o cara sentado ali e tu acha que ele não tá gastando nada, mas o esforço mental que tu tá fazendo cansa, né? Cansa, tem os estudos, é até o... Um estudo de quando jogou o Carlsen aí com o Caruana, em 2018, foi o título mundial que eles disputaram, que eles perderam muito peso, assim. Tem um estudo legal. É um pouco, talvez, por causa da rotina, de estar com uma tensão louca, assim, então o cara acaba comendo pior, talvez. Mas dizem que uma partida de seis, sete horas, assim, nesse nível deles, ainda que eles estão, né, mais perto da excelência, os melhores do mundo, eles queimam muita caloria durante o jogo mesmo. Tem disso, né? Então, no caso, eles têm, né? Nutricionista focado em desempenho, em coisa, mas é uma coisa que realmente só os melhores do mundo têm daí, né? Tipo, esse tipo de acompanhamento. E todos os jogadores dos melhores do mundo, você não vai pegar nenhum jogador que é sedentário ali. Com certeza, todo mundo faz algum esporte, alguma coisa, porque, se não, você não aguenta. Tu notou que depois que tu começou a ser exercitado, o teu rendimento durante o jogo melhorou? Tu sacou isso? Melhorou? Não, com certeza, melhorou muito. Melhorou muito porque, na época que eu tava mais largado, assim, de tudo, de saúde, assim, comendo um monte de besteira e não fazendo nada, foi o meu pior desempenho de xadrez, pelo menos. Então, foi um negócio bem legal pra medir, assim, o desempenho, né? E, mas nesse processo ainda de virar, quando eu tava, o mais difícil de todos os processos, foi entre estar como mestre internacional, porque quando eu consegui isso, lá pra 2005, 2006, eu falei, agora vai ser de boa virar grande mestre, né? Bota mais um aninho aí, né? Seguir treinando e tal. E aí eu comecei a me frustrar demais, demais, em várias competições, porque eu chegava meio perto e, bom, eu não tava pronto ainda. Não tinha conhecimento pra isso, né? Tinha que treinar mais. Eu não tinha entendido isso, né? Então, nossa, eu peguei muito desanimado várias vezes, assim, em competições que você sente que você tá no fracasso ali só, né? Mesmo que tinha acabado de conseguir uma coisa boa, tava ali entre os 10, 15 do Brasil, mas enquanto você não consegue aquele objetivo principal, foi muito frustrante mesmo esse período. Em algum momento tu pensou, não vai dar, melhor eu até esquecer essa vontade ou tu sempre deixou ela acesa? É, acho que eu não cheguei a esse ponto, assim. O máximo que eu tive em algum momento é... Tipo, ah, não vou jogar essa competição porque eu tô meio... Eu sempre fui jogar praticamente todas as competições que eu podia encaixar de algum jeito, eu jogava. E aí chegou um momento que, às vezes, você tá tão assim... Fala, pô, não tô acreditando aqui, deixa eu dar uma parada, né? Não desistindo, mas preciso de um tempo aqui, uns dois meses aqui treinando mais, porque tá indo devagar o negócio, você não tá indo, né? Você não sente que tá indo porque esse progresso é muito abstrato, você não vê a melhora, né, às vezes. Sim. Por mais que você treine. Então não tem a recompensa ali, às vezes. Você treina, e aí essa recompensa é você ir bem na competição, e às vezes isso demora meses, e até você chegar lá, você desanimou de treinar no meio do caminho, né? O mundo ideal é você treinar, resultado bom, isso te dá mais motivação, só que não é assim que funciona. Sim. Não é tão bonitinho assim, né? É uma xadrez, né? Porque eu acho que em outros... Tipo assim, se eu treinar, chutar uma bola, eu consigo ver que eu tô chutando aquela bola melhor. Mas no xadrez deve ser, porque tanta coisa envolvida, tem outro cara ali, todas as possibilidades que existem ali, às vezes tu pode até estar com a mente pronta, e tu estudou legal, mas não apareceu naquele momento. E aí tu te frustra por causa disso. Tô certo na minha... Não, tá. É assim, você até pode ir. Você tem umas métricas, assim, às vezes você pode fazer uns treinos de exercícios táticos, uma coisa que você pode fazer nos sites, por exemplo. Então, teoricamente, se você conseguir fazer uma pontuação maior em menos tempo, quer dizer que você tá provavelmente melhor, mas... É o que você falou, a competição é na hora do jogo mesmo. Isso aí são treinos, você pode falar, é como se fosse, ah, tô chutando um pouco melhor. Mas não adianta nada você chutar melhor se você não consegue ganhar, fazer o resultado que você quer, né? E isso vai envolver você chutar melhor e fazer outras milhões de coisas. Bem, né? Você pode construir um jogo muito bom e aí quando você tá no final, você tem um minuto pra fazer uma jogada decisiva, o cara tem um minuto também e aí você erra. Vamos dizer que você jogou melhor que o cara a partida inteira. Durante cinco horas você jogou melhor que o cara, mostrou mais conhecimento, mostrou mais tudo. No momento decisivo, falta um minuto pra acabar o seu tempo e o dele, você tá pra ganhar. E aí você se concentra um instante, já era. Uma jogada ruim estraga cinquenta jogadas boas às vezes. E aí não significa que tu não tenha estudado e evoluído, né? Por causa desse erro, né? Você provavelmente melhorou bastante, mas ainda assim você não fez o gol, né? Sim, ou tomou um no finalzinho depois de dominar a partida inteira, né? Não adianta dominar, exato. Sim. Porque o pessoal fala, você fala muito que a, o pessoal adora falar nas competições, ah, ou tava ganho, ou tava isso, né? Não importa, você perdeu, você tem que lidar. em talvez não perder da outra vez, né? É um bom sinal. Você jogou bem o jogo inteiro, é um bom sinal. Mas pra competição o que importa é você fazer a pontuação. Esse momento de decisão, assim, um minuto, existe alguma preparação pra quando se chega nesse momento? Ou é meio que no improviso, chegou num minuto, agora vamos embora? Eu, até pra essa competição, a Copa do Mundo, teve uma pessoa que é o, que é o Cris, é um cara que me ajudou muito, assim, ele assistiu muitas vezes, é uma pessoa que acompanhava sempre as lives, ele, ele veio falar comigo, que ele, é, tinha estudado muito sobre isso, sobre mentalidade, né? Sobre mentalidade de atletas, e como é que dá pra você, eu cheguei até a ler alguns livros, até de um livro, como é que era? Esqueci o nome, de, é um livro tão famoso de, sobre, é um cara que era treinador de tênis, esqueci o nome agora, mas é um livro muito bom que eu li, e a ideia, eu não lembro o nome, eu vou perguntar qual é o princípio desse cara, ah, tá, não, era coisa assim, era como você vai treinar a sua mente pra esses momentos decisivos, né? Como é que você vai, vamos dizer, treinar no, no dia a dia, então, tinha várias coisas que eu li, várias coisas, até dicas que ele me deu também, e uma das coisas era assim, que, é, essas coisas com a mente é muito difícil você controlar, né, mas era, que você tem que, né, cuidar pra você, pensar no momento ali, porque, vamos dizer, eu tava jogando a Copa do Mundo ali com um cara, eu tava muito nervoso, tava perto de ganhar de um cara ali, muito bom, só que eu tinha um minuto, então, assim, quando você tá com um minuto, você não pode dar nenhuma brecha pra tua mente fugir dali, né, você tá, óbvio, você tá concentrado no jogo, mas se você escapar um pouquinho, já era, você tem que tá 100% ali no momento, né, então é você, recolher a tua mente ali pra pensar no momento, né, não pensar nem no passado, né, que você podia ter feito, e muito menos no futuro, né, a ansiedade é uma das piores coisas, você, muita gente tem, vamos dizer, histórias de fracasso no xadrez, porque a pessoa vai pra ganhar e fala, já ganhei, você já começa a pensar, se eu ganhar aqui desse cara, eu vou fazer, não sei, eu vou ganhar tal campeonato, você começa a pensar no depois, só que você nem ganhou ainda ali, né, você nem fez a tua parte, então, quando eu reconheço esse momento, na hora da partida, me dá uma adrenalina muito forte, não porque necessariamente eu sei que eu tô melhorando nisso, mas porque você treina pra isso, pra chegar nesses momentos decisivos, e conseguir desempenhar bem, conseguir desempenhar com mais calma, e até eu lembro que nesse dia, que eu tô jogando com esse cara, eu lembro que naquele minuto, eu lembrei disso que ele tinha me falado, eu falei, não, eu vou, é 100%, assim, né, tipo, tentar apagar tudo, e eu lembro que eu senti isso, eu acho que eu consegui, dar o melhor naquele momento, ainda assim, eu acabei escolhendo o caminho errado, e não ganhei o jogo, mas tem, tem muito disso, o jogo, teve uma vez que foi, acho que, talvez a mais dolorosa de todas, assim, foi bem nesse, nesse, nesse estilo de situação, que foi em 2012, que era um, campeonato pan-americano, foi lá na, na Argentina, e, se eu ganhasse aquele, se eu empatasse aquele jogo, na verdade é assim, faltava dois jogos, e no penúltimo jogo, eu joguei com um cara, que era tipo, um dos 20 melhores do mundo, que eram 30 melhores do mundo, que era um cubano, era um cara super favorito, pra ganhar competição, pra ganhar de mim também, e aí, eu joguei um jogo que nem foi tão bom, mas ele acabou errando no final, e eu ganhei dele, foi super inesperado, e aí começou o último jogo, no dia seguinte, eu tinha que empatar só, esse jogo, e, foi um jogo super disputado, aconteceu um monte de coisa, claro que eu dormi super mal no dia anterior, né, que você fica muito ansioso, e se eu, conseguisse empatar o jogo, eu, eu ia classificar direto, pra Copa do Mundo, isso 2012, né, eu classifiquei só em 2019, sete anos atrás isso, né, eu tive uma chance, muito boa, e aí o jogo foi, um jogo bem longo, e aí chegou um momento, que assim, quando você chega na jogada 40, no xadrez, em algumas competições, você ganha meia hora, que é um dos bônus, que às vezes tem, as competições mais longas, e nesse momento, eu tava na jogada 39, que é a última jogada, antes do 40, então, se eu fizesse a jogada, no próximo lance, eu ia ganhar meia hora, eu ia ter mais tempo, eu tinha um minuto nesse momento, e era o momento que eu senti, que era o momento decisivo, que eu não podia errar, só que você tem um minuto, você não tem pra onde, tipo, agora entendi, agora vou dar uma relaxada, não, é li, é tenso o negócio, né, é você pensar, aí você tem que reagir, né, e eu sabia que era o momento decisivo, eu sabia que eu não ia perder, que eu podia empatar, só que eu não tinha certeza, como é que era, a jogada certa, e aí eu pensei, pensei até acabar ali, né, tempo correndo, dois segundos, um, eu fiz a jogada, e era a jogada errada, depois ele fez a jogada, eu percebi que eu fiz o erro, e aí, eu ganhei a meia hora, não adiantou mais nada, né, eu lembro que essa meia hora foi um sofrimento, assim, eu podia ter desistido já, tava perdido, mas eu ganhei a meia hora pra pensar, né, mas pra pensar no, foi um sofrimento total, esses 30 minutos, assim, eu podia ter desistido, se eu quisesse, tu ganhou meia hora pra apanhar, foi basicamente isso, pra ficar ali sozinho, sofrendo, é, porque eu não fiz nenhuma jogada, fiz mais uma jogada e desisti já, só que quando veio ali a minha vez, eu fiquei, eu percebi o erro que eu tinha feito, e o momento passou, então assim, eu não tava, era uma competição que eu nem tinha, nem fui com chances boas de, de conseguir essa vaga, mas por acaso, eu cheguei numa situação que foi boa, por causa dessa vitória que eu tive, no penúltimo jogo, e, e aí foi isso, é o momento que, por mais que o xadrez é um jogo, realmente tem essa coisa do, o jogo lento, longo, muitas vezes se decide nessa, nessa tensão, assim, é muito, é muito intenso o xadrez, os momentos esses, você, o batimento cardíaco deve ir a milhão ali. Tu, usa alguma, tipo, tu medita, tu faz alguma coisa, pra estar mais presente, nesses momentos de decisão, ou só na hora que, a situação chega, que tu pensa nisso? Nunca fiz nada, nesse sentido, acho que, deve melhorar, com certeza. Eu ia te falar, eu acho que é uma boa. É uma boa, porque você consegue, ter um controle melhor da mente, talvez, né? Sim, tu aprende a estar presente, sim. Eu demorei, eu, eu, eu tento meditar faz um tempinho, só esse ano que eu comecei, que eu entendi, como se faz pra estar presente, e eu senti, eu presente, é diferente, assim, eu acho que, na hora da decisão, num momento desses, ter um, um histórico, uma experiência de meditação, acho que ajuda. Tu conhece alguém que faz isso? Esses caras bons, tipo, Magnus, já falaram alguma coisa sobre isso? Sobre isso, não. Assim, eu vejo muito eles falam sobre, né, assim, psicólogos, acompanhamento, né, físico e, e de alimentação, nutricional, mas, de, isso de meditação, não. Não sei como que eles, treinam pra manter a, pra inaugurar essa, essa moda aí, certamente alguém faz, é, e não fala, talvez. Mas, é, assim, antes das competições, antes de começar o jogo, teoricamente, você tem que entrar nessa, nessa vibe, assim, de ficar tranquilão, pra tentar clarear sua mente, pra jogar 100%, né? E eu sempre tive, uma postura muito contrária também a isso, assim, eu sempre quero me preparar, falta 5 minutos pro jogo, eu quero me preparar até o último instante, revendo as varianças ali, e eu vou pro jogo meio tenso, né? O que também não, não é bom, tu não tem ritual pré-jogo, é da loucura. É, vira e mexe, eu tô com meus amigos, assim, na competição, eu tô assim, e meu amigo tá lá, vendo um seriado, assim, faltando 10 minutos, eu tô ali, revisando as coisas no computador, ali, eu gosto dessa tensão, né? Mas, eu acho que pode até ter uma coisa boa, mas, no geral, se entrar com mais tranquilo, com essa, meditar 10 minutos, seria muito melhor, com certeza. Acho que é legal, acho que vai ser legal. E esse, esse negócio que tu tem com essas partes finais, assim, quando falta um minuto de tu cometer o erro, ficar ansioso, tu já conseguiu resolver isso, ou ainda, tu ainda tá nesse processo? Não sei, essa, é, porque ano passado a gente nem teve competição presencial, né? Por causa da pandemia e tudo, e esse ano eu nem participei ainda, e meu último desafio grande foi esse, contra esse russo, que foi fim de 2019, né? Uhum. Que eu, eu não sei se eu reagi bem, assim, eu acho que eu tava ok, mas eu acabei errando igual, né? Então, eu não sei o quanto que dá pra, trabalhar isso, né? Mas o máximo que eu fiz foi isso, tentar ler algum, alguns livros, de, que fala sobre isso, assim, né? Sobre a parte mais mental, né? A parte mental é do esporte, que eu sempre negligenciei muito, assim, e eu acho que, até dos meus amigos, assim, dos competidores também, acho que, eu acho que, pouca gente dá uma atenção devida, e faz uma diferença, com certeza, né? É que eu acho que, obviamente, quando tu é jovem, tu foca só na técnica, em jogar, jogar, jogar. Eu acho que conforme o teu conhecimento vai evoluindo, as coisas, os locais onde tu pode evoluir também diminuem, né? A quantidade de conhecimento que tu pode adquirir vai diminuindo, aí eu acho que as pessoas vão partindo pra outras coisas, estudar a mente, estudar a psicologia, meditar, porque meio que não tem mais, chega um momento que não tem mais pra onde ir, né? Obviamente, tu continua praticando, mas, mas todo mundo também, é isso, todo mundo acaba tendo um limite também, né? Às vezes, de técnicas, você até poderia melhorar, mas, pra você, por ter o conhecimento da tua idade, pra ali, você já, meio que chegou, né? Tem pouco caminho pra ir, talvez. Tipo, eu tenho muita coisa pra aprender ainda, né? E tu já tem tudo já na bagagem, então, o cara vai partindo pra outras áreas que podem, que são, tipo, acessórios ao esporte que o cara pratica, que é mais que tu aprendeu sobre mente, além dessa, dessa parte final de decisão, que é mais que tu descobriu sobre a mente em, em coisa de alta performance, assim? É, assim, o que eu comecei realmente a me interessar um pouco mais é, foi essa época, assim, mesmo por, por essa indicação mesmo dessa, Ah, foi só essa, acho que sim, mas assim, antes assim, a gente sempre reconhece as situações, né? Dessa coisa do cara, dessa, essa briga psicológica, né? Inclusive até falando do, do, do Magnus, uma das coisas, o Magnus Carlsen, que é o melhor jogador do mundo hoje, campeão mundial aí, faz oito, quase, é oito anos que ele é campeão mundial, ele tem uma, uma força psicológica muito forte mesmo, né? O que a gente pega muito, acho que é isso, a gente pega os melhores, e começa a tentar, né? replicar um pouco, entender como que eles pensam, né? Ele tem uma postura muito, forte, assim, é, durante o jogo, assim, ele se impõe muito, um pouco, por ele ser realmente o melhor do mundo, e se intimida a qualquer um, claro, mas a coisa de sempre ser muito competidor, de ser um lutador, assim, né? De, tentar, tentar até o último instante, você ganhar os jogos, né? Parece meio óbvio, né? Meio clichê falar isso, mas aplicar é difícil, né? É difícil, é difícil, então, a gente acaba observando, um pouco, assim, os comportamentos, até o, é interessante entender isso, porque o segundo melhor do mundo, que é o Fabiano Caruana, que é um americano, é um cara super centrado, um cara incrível, mas você não vê isso, essa força psicológica, ele parece que ele ganha todos os jogos, técnico ele mesmo, assim, né? Ele deve ter uma cabeça excelente, claro, pra tudo, o cara super tranquilo também, mas ele não tem essa coisa, assim, esse ódio, parece, assim, que o cara sempre tem, né? Esse ódio bom, assim, que o cara coloca no tabuleiro, né? Então, mas é isso, assim, na verdade, acho que eu passei, eu passei muito tempo, é, observando essas coisas de mente, mas trabalhando muito pouco mesmo, assim, eu gosto muito de reparar nas posturas de cada um, como cada um faz, tantos, mais próximos meus alunos também, quando eu, quando eu tava treinando eles ainda, mas fui muito pouco atrás de estudo, assim, que eu acho que deve somar bastante mesmo, né? Eu acho que pra vida também, né? Sim, pra tudo. Eu já vi algumas partidas do Magnus e ele é frio pra cacete, né? Ele tá sempre na mesma posição e olhando reto, assim, ele não esbanja muito a reação, né? Só quando alguma coisa muito inacreditável acontece, tipo, com o brasileiro que ele jogou online, esses dias. O Sup. Isso. Foi isso no passado. Que ele sacrificou a dama, né? O Sup sacrificou a dama, assim. E aí o Magnus, caralho, que porra é essa? Porra do caralho. Foi o único momento, alguns momentos ele, ele faz uma expressão, mano. É, ele tava bem relaxado aí naquele dia, né? Ele tava jogando. Era online? Era uma amestosa? Era, sim. Ele tava, ele joga muito pouco online, assim, ele tirou um dia ali pra jogar e, e deu, foi muito legal do Sup ter caído com ele, ter ganhado dele. Mas ele tava no, hum, tava relaxado, mas tava jogando o máximo dele, né? Baita vitória aí. Quando é que foi que tu, que tu jogou contra ele? Joguei em 2014. Foi no, em Caxias. Ah, lá no meu estado, né? É, esse é Gaúcho, né? Aham. Ele, é, foi lá em Caxias. De onde que você é? Porto Alegre. De Porto Alegre, é. É, Caxias tem, tem a festa da uva lá, cada, cada dois anos tem a, tinha pelo menos a competição, de xadrez lá em, em Caxias, e um dos anos eles chamaram o Carlsen pra ir lá, né? E como é que tu soube que tu ia jogar contra ele? É, foi muito bom, foi muito legal, porque era uma competição que, além de ter ele, tinha, sei lá, 20 grandes mestres, assim, do Brasil, de outros países aqui da Argentina também, e eu tava, eu joguei com ele no sétimo jogo, que foi no domingo de manhã, era dois dias de competição, né? Sábado e domingo. E aí no sábado, eu tinha ganho todos os jogos, tinha ganho seis, tinha ganho, é, tinha ganho seis jogos, e o Carlsen tinha empatado um jogo já, ele tava com cinco e meio, cinco pontos e um empate, né? Cinco e meio. Então se acabasse naquele momento, a competição era, eu ficava na frente dele. Eu não tinha jogado com ele ainda, né? Só tinha eu com seis, e ele tava com cinco e meio, meio ponto atrás, né? Então vocês fizeram tipo uma final. É, tinha três jogos ainda, na verdade. Ah, tá. Comigo depois mais dois ainda. Mas aí eu, quando acabou meu jogo, que já foi uma vitória legal no dia anterior, eu sabia que eu ia jogar com ele. E foi, é, eu tive, eu sabia que eu ia jogar com ele, e foi de virada, foi na virada do dia, né? Porque teve cinco, seis jogos num dia, e três no outro. Então foi na virada, eu vi o jogo e consegui ir pro hotel numa boa, dar uma relaxada, né? Curti o momento, que eu curti era... Conseguiu? É, curti jogar com ele, assim, né? Até que consegui dormir, porque era, assim, já tive dificuldade de dormir, muito mais em outras competições, quando tinha mais coisa em jogo, né? Com ele, era uma competição legal, mas, de certa forma, você joga tranquilo ali, porque você não tem a obrigação, nem a expectativa, né? Então, pelo menos pra mim, era muito legal jogar com ele, mas eu não ficava nervoso nesse sentido, né? Eu fico muito nervoso quando eu tenho, eu preciso ganhar, quando tem uma coisa em jogo, uma competição ali. Mas, por assim, a figura dele não te deixou fora do eixo, foi só um nervosismo normal. É, foi uma sensação incrível, mas, assim, não me incomodou no sentido de me deixar tenso. Minha única preocupação era fazer um jogo ridículo. Isso me preocupava. Ser humilhado, sim. É, porque eu não vou ter essa chance, talvez, nunca mais, jogar com ele presencial, assim, num jogo tão longo, né? Que era uma hora pra cada jogador, que é quase um xadrez clássico, já que a gente chama, né? Que, na verdade, já seria clássico uma hora. Então, era uma oportunidade única, né? Que eu não tive de novo, e muito dificilmente vou ter, porque ele não joga competições que não sejam a da super, super elite, assim, né? Dos melhores jogadores. Como é que te levaram ele pro sul? Como é que foi isso? Os caras pagaram uma nota pra ele? Imagino que sim. Não sei. E como é que foi quando tu chegou no tabuleiro e viu ele, e se cumprimentaram? Foi de boa também? Você tava muito tranquilo? É, eu tava, assim, muito, é, animado pra jogar com as torres. Eu tava muito empolgado com aquele momento, né? De jogar com ele, né? De ver, tipo, o melhor do mundo ali, tipo, ele pensando, né? Ele queimando o neurônio pra ter que ganhar de mim. Eu tô gastando o neurônio do Magnus. Exato. Eu sou responsável pelo teu neurônio tá queimando agora. Exatamente. Foi bem, foi bem legal isso. E também a gente tava na mesa 1 da competição, claro, ali, né? E foi um jogo que, foi bem no padrão dele, assim, ele é um cara que, por mais que ele tenha essa coisa do, que eu falei, da postura, do ódio, assim, ele é um cara que, ele ganha as partidas numa boa, assim, ele não é um cara que vai atacando pra cima já, ele não vai pra cima do cara de imediato. Ele joga tranquilo, ele é muito bom nos finais, então foi um jogo muito equilibrado até o momento, né? E chegou uma situação que, era uma hora pra cada jogador, eu tinha 20 minutos, ele também tinha 20, né? E o comum é que, o esperado, além de eu pensar um pouco mais também, por causa do nível, o esperado é que ele tivesse com muito mais tempo que eu. O cara vai chegar na mesma conclusão que eu, muito mais rápido, né? E, óbvio, usa muito melhor também, mas ele vai, além de tudo, jogar muito mais rápido que eu, pelo nível, né? Mas aí, ele tinha gasto 40 minutos, eu tinha gasto 40 também, tava os 2 com 20 minutos, uma posição equilibrada, e, aí eu comecei a ficar um pouco ansioso, porque eu comecei a ver uma chancezinha, de talvez empatar o jogo. Aí que eu fiquei um pouco tento. Eu não queria esperança, eu não queria expectativa, eu queria só curtir ali o jogo. Curtir o momento. É, mas quando você cria expectativa, aqui vem os problemas, né? Exatamente. Você cria esperança, esperança é péssimo. Exatamente. Pois é. Daí, aí quando chegou mais perto do fim, aí, assim, ele começou a, a achar umas vantagens ali, começou a jogar um pouco mais rápido, no fim mesmo, abriu a vantagem, aí, não teve jeito. Aí, bem perto do jogo, do finalzinho do jogo, eu tava tentando imaginar o que que eu ia perguntar pra ele, né? Sobre o jogo, né? Porque ele ia ter outra chance também. Ele é um cara, não muito acessível também, né? Então, se fosse pra aí, você, pra falar com ele ali, né? E aí, eu já queria perguntar uns dois, três momentos do jogo pra ver a opinião dele, mas aí, quando eu desisti, eu já tava tão assim que perguntei só uma coisinha no final, acabei nem conseguindo conversar com ele, mas ele foi, ele foi tranquilo, ele respondeu. O que que tu perguntou pra ele? Não, perguntei uma coisa do jogo ali no final, se eu jogasse uma coisa diferente ali no final, que como é que ele, geralmente a análise é essa, né? Acaba o jogo, aí você fala, pô, mas se eu jogasse esse, o que que você faria, né? E é muito comum você ter os dois jogadores analisando, até sem o tabuleiro, às vezes, assim, sem mexer no tabuleiro. Você consegue lembrar de alguma, tipo, a jogada tal, foi assim? Sim. Caralho. Logo depois do jogo, sim. Muito, muito normal isso. Quando você tá na competição, você... Que loucura. É. Até um jogo mais curto, mas aí, depende. Agora, uma partida mais longa, assim, você pode passar, você passou cinco horas jogando, mas nesse caso, foi um jogo de duas horas. Mas imagina que várias jogadas ali, eu gastei cinco, dez minutos em uma jogada, né? Então, assim, se ele falar, ah, o que você faria na jogada tal? Eu acesso ali, eu vou lembrar na hora. É tranquilo isso, porque você tá muito concentrado ali, né? Durante o jogo. Então, você armazena muito bem aquilo. É diferente que se for um jogo super rápido, ou se você não consegue lembrar, né? Porque você ficou um segundo numa jogada só, se for um jogo... E ele respondeu o que ele faria? Sim, mas era bem no final já. Era uma coisa... Já tava meio sem esperança, mas eu tinha uma chance melhor de resistir um pouco mais ali, mas sabia que tava ruim. A minha dúvida maior era antes ali, que eram os momentos que tava equilibrado ainda, né? E durante o jogo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é... Como eu tô olhando pro jogo, eu tento imaginar as próximas jogadas, né? Mas a visão real que eu tenho é daquela imagem estática, né? A imaginação... Conseguir fixar uma imaginação na cena real pra eu conseguir enxergar o que vai acontecer. Como é que tu visualiza esses lances, essas hipóteses? O que que passa na tua cabeça? É, a visualização é... É você mais ou menos imaginar, né? Então eu tô jogando ali, às vezes eu tô... Vamos dizer que eu tô jogando... Até no presencial mesmo, tô jogando, e aí chega um momento que eu preciso calcular umas jogadas, como você falou. Umas jogadas na frente. Aí muitas vezes, ao invés de eu ficar olhando pro tabuleiro, é melhor eu desviar o olhar, assim, né? Tipo, às vezes olhar um pouco pro lado, assim, ou olhar tipo um pouco pra cima, que nem a tela faz no seriado, a Bete ali, que olha pro teto. Ela olha pro teto, né? É, mas não é tão longe da realidade aquilo, né? Você pode olhar pra qualquer lugar que não seja o tabuleiro, porque é isso que você falou, a posição estática, ela te atrapalha. Eu tô vendo ali, o peão tá ali, só que na minha cabeça o peão tá lá na frente. Imagina assim, tipo, tabuleiro, você imagina um tabuleiro meio que 2D mesmo, assim. Caralho, que loucura. É, pois é, mas é assim que o pessoal joga, faz pra calcular mesmo os jogos e tem até uns caras que fazem uns desafios loucos, assim, tem um americano. As cegas, né? É. Um americano que jogou 65 jogos a cegas ao mesmo tempo, esse cara é insano. Que loucura, que loucura. É, um cara que bate recorde atrás de recorde, assim, ele faz isso há vários anos, é um cara do... E simultâneo, né? Simultâneo. Simultâneo. Pra quem não sabe, pra quem é de fora do xadrez, basicamente o cara joga 60 partidas de xadrez ao mesmo tempo vendado. Vendado. Um cara falando, ó, o cara fez isso. Aí ele fala o que ele responde. Já jogou as cegas alguma vez? Jogo, sim. Jogo numa... Assim, um jogo eu consigo fazer numa boa a cegas. Agora vários, eu nunca tentei. Eu já conseguiria bem poucos, né? Eu lembro que quando eu vi os teus vídeos, na época que eu descobri xadrez, que eu queria ganhar no meu tio, lá, que eu te contei... Você ganhou, é o seguinte, ó, eu sempre vou pra praia no verão, que eu morava em Porto Alegre, meu tio tem uma casa na praia no litoral do sul. E aí eu sempre ia pra lá no verão. De vez em quando eu ia pra lá. E aí ele me ensinava a jogar xadrez. Ah, chega, eu vou jogar xadrez. E eu aprendi a jogar xadrez, mas nunca levei muito a sério. Aí teve no verão de 2019, eu fui pra lá, e aí ele me ensinou a xadrez pra valer, e eu me envolvi no jogo, né? E aí eu me sentia muito burro, porque ele ganhava sempre. E eu tive aquela sensação de, caralho, eu caí nessa? Como que eu não enxerguei isso? Depois que passa, né? O momento. ou quando ele falava assim, tipo o ataque duplo, quando o cara dava um cheque no meu rei, e na torre, ou na minha dama. E eu perdi a dama ou a torre. Eu tinha uma sensação de, caralho, eu sou burro pra caralho. E essa sensação desse ódio me fez procurar conteúdo no YouTube. Aí eu encontrei o Rafael Chess, te encontrei, o Rafa, Rafa Leite, né? Rafa Leite, sim. E aí encontrei o Chess.com, e aí conheci o Magno e tal, e assim foi. Então quando, eu perdi todas em 2019 pra ele no verão, né? E aí naquele verão, eu ia dormir no meu quarto que eu tinha lá na casa, já com o celularzinho aqui, olhando, jogando, e eu comecei a jogar contra o aplicativo do Android, lá, perdia tudo. Eu lembro que quando eu voltei pra minha casa nesse verão, eu voltei no ônibus jogando contra o computadorzinho do Android, perdendo tudo, sem entender nada. Mas eu lembro que uma coisa que me motivou foi essa raiva, esse negócio de caralho, eu sou muito burro, será que eu sou mesmo? E aí eu, aí eu passei o ano inteiro, 2019 inteiro, assistindo vídeo, jogando e tal. Não sei se foi 2009 ou foi 2020, acho que foi 2020, eu tô errando a data, foi verão de 2020 que isso aconteceu. E aí eu passei 2020 inteiro jogando, lá no Chess.com, assistindo vídeo, estudando abertura, tipo, eu pegava uma abertura ali, a peão do rei, e aí eu só jogava ela. Aí depois, uma época, eu joguei só a Sistema Londres, fiquei só nela. E defesa preta também, a francesa e a siciliana, foram as duas que eu peguei e aprendi. Aí eu fiquei um tempão jogando siciliana e depois um tempão jogando francesa. Então eu passei 2020 inteiro jogando. E aí fui subir no meu rating, lá no Chess.com, comecei, cheguei... É legal quando você vê o progresso, né? É, muito louco. Eu cheguei no mil, quando eu cheguei no mil eu fico muito feliz, e aí eu fui empolgado, né? Então agora vamos subir, vamos jogar. Aí eu comecei a pegar uns caras mais fodas, aí eu desci pra 800, 900. Ficou um tempão, 800, 900, depois voltei pra mil e agora estabilizei. Mas aí eu voltei pra casa do meu time em 2021 agora, nesse verão, e eu passei o ano inteiro falando com ele, ó, tô treinando, quando eu voltar aí nós vamos jogar. Ele, ah, tá bom. É, mas ele sentiu, porque eu mandava foto do Chess.com pra ele, ó, tô jogando e tal. Ele sentiu que eu tava melhorando. Aí eu cheguei lá e a gente jogou, acho que a gente jogou quatro partidas, tipo, muito longas, né? A gente ficava duas, três horas jogando e a gente jogou cinco, eu acho. Eu ganhei a primeira e aí eu acho que ele ganhou a segunda, a gente empatou uma e depois cada um ganhou uma de novo. Então já foi muito mais equilibrado. Sim. E ele aprendeu a jogar com o pai dele, se não me engano, quando ele era jovem, então ele sabe jogar pra caralho. Experiência, sim. É, e aí eu cheguei lá com uma evolução muito, muito... Que nem eu sabia que eu tinha essa capacidade, assim, é muito legal ver como... Vai abrindo, né? É, o ser humano evolui mesmo quando ele faz uma coisa, porque chegou uma hora que eu tava no automático, assim, todo dia de manhã eu acordo, passo um café e sento no computador pra tomar um café e abro o Chess.com e fico jogando ali. E às vezes eu tô meio desligado ou às vezes eu tô mais focado, mas eu sempre jogo uma. Por mais que eu não veja evolução naquele momento, eu sei que tá evoluindo. Alguma coisa na minha massa cinzenta tá se formando, né? Sim, né? Você mantém a prática ali sempre, né? É, e aí eu cheguei lá e eu ganhei do cara que já joga há um tempão e foi muito legal. Só não vou ganhar de tino, jamais ganhei. Depois a gente vai fazer uma... Eu preciso... Vamos fazer uma de três horas que a gente faça uma live aqui. Só jogando. Mas tem muito disso de... Do como... Você falar... Isso até... Quando eu faço minhas lives aí as frases que eu mais falo é isso. Caraca, como eu sou burro não é possível porque você vê o negócio... Mas como assim que eu não vi, né? Só que você não viu. Você tem que lembrar dez segundos antes porque você não pensou, né? Depois que chegou ali é fácil, né? Sim. Tem muita visualização, né? Porque no lance anterior você não tava pensando nisso. Tava diferente do tabuleiro, né? Então todo mundo se sente mal quando faz uma cagada ali. E você se sente bem quando você faz um negócio legal também. Sim. Então você mexe muito com a mente. Esse sentimento é importante, né? Isso pra ti também é importante. Esse sentimento de puta que pariu, como é que... Como que eu não vi esse negócio? E essa raiva te mover a melhorar. Ah, tem que ter... Tem que ter um pouco de... Tem que ter um ódio... Um alto ódio. Um ódio no coração. Um alto ódio bom. Sim. Porque senão... Nas competições você tem que... É normal você ter isso também, né? Você ter essa coisa e depois você perde um jogo, você perde. É normal você ter... Ficar mal assim se você quer realmente ser alguém bem competitivo, né? É claro que tem um limite ali, né? De você... Você perde um jogo assim, você não vai também, né? Acabou o mundo também, mas você ficar mal ali mostra que você fala, mano, você não quer aceitar aquilo e quer tentar lidar com a próxima vez. É um combustível ali, né? Pra você melhorar, pra lembrar da próxima vez e falar, putz, eu não quero passar por aquilo de novo, né? Você tenta... E aí... Só tem que entender os limites, né? Uma coisa que é... Você não pode também jogar... É a expectativa. Você não pode jogar a expectativa lá em cima toda hora senão você vai só se frustrar, né? Sim. E não tem... Não tem solução daí. Teve alguma partida que te tirou da tranquilidade? Que tu errou, tu fez uma cagada? Que te tirou da paz mais do que tu devia ter deixado a tua subconsciente de levar? Ah, teve uma... Teve, assim, de jogo mais decisivo teve... Teve a final do Campeonato Brasileiro no ano retrasado que eu fui... Que eu fui vice... 2018, 19, 19, acho. 19, 19, é. Que eu fui vice-campeão é 2019. E eu tava... Não foi nem questão de ter jogado mal, assim, mas foi mais por... Era uma situação que era um match de quatro jogos e eu tinha... Como é que era? Eu tinha ganho um jogo e tinha empatado duas. Tava 2x1 pra mim, né? Em três jogos, isso. E eu tava jogando com o Molina que é um mestre nacional que é um grande amigo meu também e eu tô jogando com ele no último jogo e eu tô... Eu tenho as peças brancas, né? Que é uma situação vantajosa e eu só preciso empatar com ele daí pra ser campeão, né? E aí foi um jogo muito longo, assim, que ele conseguiu criar chance e eu acabei perdendo que foi... Esse foi um negócio que... Ele jogou muito bem a partida, né? Não tem nem o que falar. A partida foi excelente da parte dele. Eu podia ter feito coisas diferentes, mas não foi mal jogada por mim. Mas isso foi um combustível muito forte pra eu treinar... É, foi 2019. Pra treinar no começo de 2019 pra treinar a firma tinha caído muito minha pontuação e meu nível, eu acho, nesse momento, nesse ano. E quando eu voltei pra casa, eu até conversei com o Milos, que é um grande mestre mais das antigas daqui brasileiro, chegou a ser os 40 melhores do mundo. E eu treinei com ele aquele ano. E foi o ano que eu consegui ir pra Copa do Mundo depois. Então esse jogo mexeu muito, assim, comigo, porque era mais um título brasileiro que eu conseguiria também. Era uma situação que era mais ou menos confortável pra mim conseguir empatar aquele jogo. E eu fiz uns erros que nem foram tão graves. Nem joguei mal, na verdade, mas de algum motivo aquilo mexeu ali. Então aquilo me fez me dedicar mais, voltar a me dedicar mais ali em 2019. E eu consegui voltar bem aí em 2019, que foi um ano bom. Mas graças a isso, às vezes você tem uma... Você dá uma acordada, assim, por causa de algum resultado, alguma coisa que mexe com você. E aí você muda a sua rotina, lembra que tem que acreditar no longo prazo e começa ali um, dois, três meses firme e uma hora começa a aparecer resultado. Não tem escape, né? Quando tu disse que mexeu contigo, tipo, concretamente, como é que isso tu se manifesta, tu volta pra casa e não consegue dormir, tu fica, tipo... Por exemplo, quando eu vou mal num show, por exemplo, eu olho no espelho e fico, seu merda, porra, seu merda. Não, deve ser você fala, imagina. Você quer voltar naquele ano, por que eu usei isso, usei aquilo, né? Eu ia ter falado diferente, não sei. É assim que se manifesta, tipo, dá insônia, tu fica puto, a tua vida fica mais estressante ou é rápido isso aí? Você tem insônia, não? Depois? Nesses episódios, não? Sempre que... Mesmo se eu vá bem no show, eu volto e fico mal igual. Sempre. Sempre acha que poderia... É, é, é. É o pessimismo raiz mesmo, né? Hashtag pessimismo raiz. Nesse dia mesmo, eu lembro que eu... Na verdade, assim, teve esse episódio, eu perdi esse jogo e foi pro desempate, né? Porque ficou 2x2, né? Então, eu ainda tinha... Eu tinha uns... Uma meia hora pra me recompor ainda pro próximo jogo, pro desempate. E aí, eu lembro que, sei lá, Eu... Tentei ver... Eu não sabia o que fazer nessa meia hora. Eu não sabia... Porque eu... Não tive nenhuma reação adjeta. Fiquei muito triste ali. Mas eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu sabia que... Estudar mesmo não ia ajudar em nada ali. Porque eu tava num estado muito abalado com o jogo e eu tinha que me recompor. Eu não sabia o que fazer, na verdade, né? Não sabia. Tava perdido ali. Porque é raro ter essa situação quando você leva uma porrada e tem que jogar na sequência de novo, né? Então, a gente almoçou na correria ali e depois foi... Eu tinha meia hora no quarto pra fazer alguma coisa, né? E aí, até cheguei a falar com um amigo meu. Aí, ele mandou daqueles motivacionais do YouTube que tem um desses... Que tem uns caras ali que tem o rock ali, não sei o quê. Mandou o rock balbo pro cara ver. Mandou a musiquinha do rock. Mandou a musiquinha ali. Você entra naquela onda ali, né? Você entra naquela... Naquela vibe de não, vamos, não sei o quê. E aí, sei lá, fui tomar um banho e fiquei embaixo d'água, assim, meditando, sei lá, dez minutos parado, assim, pra ver se vinha uma energia nova, sei lá. E aí, sim, eu joguei muito mal esse desempate. Tentei fazer o que deu na meia hora, mas aí eu joguei mal de verdade. Tomei as decisões muito erradas e aí, sim, porque teve dois momentos. E aí teve um momento. Aí acabou a competição, perdi mesmo. E... Eu acho que, assim, a gente tem... Fica um pouco chateado, fica chateado com isso. A recuperação volta no próximo campeonato, só. Quando você vem... Você pode ter outras coisas boas na vida, beleza, que vai te deixar bem, mas aquela coisa, aquela... Aquela bad só sai quando você vai bem numa outra competição, né? Porque aquela é uma coisa que você tem que se entender com a competição, acho, né? Ah, sim. Agora, insônia, acho que não sei. Acho que no dia a dia... Eu já durmo tão mal, normalmente, que nem sei mais que é insônia. Se deu insônia, eu nem percebi. Tá até mais leve que os outros dias. Esse lance de dominar a mente e entender o que tá acontecendo é muito louco, principalmente no xadrez. Sim. Deve ser muito desgastante ver tudo isso acontecendo dentro da cabeça e, tipo assim... Se preparar. E aí, tu tá num estado abalado que tu sabe que não é bom e tu tenta tirar ele e ele não sai. Tipo, por que se eu quero... Eu quero que ele saia. Por que ele não sai? Por que ele tá ali dentro ainda? Controlar essa vozinha é muito difícil. Acho que nem pra incômodo, né? É, mas provavelmente o melhor caminho é tentar de alguma maneira limpar a mente ali, né? Que é o caminho da meditação, uma coisa assim pra você tentar eliminar essas coisas, né? O máximo possível, não sei. Vamos instaurar essa moda aí. A meditação no xadrez. A meditação no xadrez. A gente lança um curso na Hotmart. Meditação no xadrez. Coach Oxo com Coach Magnus. A gente faz uma junção. Não tem erro. Vamos ver questões da galera? Quer ir no banheiro? Alguma coisa? Não, não. Até vi uma das conversas que você tinha tido aqui no podcast sobre acordar cedo. Você tava falando, eu acho até. Não lembro com quem que era. Enfim, só falando disso, de insônia, como é bom acordar cedo, né? Eu lembro você conversando com alguém sobre isso aí. Sim, eu acho que foi com o Douglas Flamino com o cabeludão. Isso, isso. É bom pra caralho acordar cedo. É muito bom. É, eu tive umas fases muito boas, assim, quando dá certo, dormir certinho ali, né? E acordar, tipo, oito da manhã. Porque tem na coisa de trabalhar, você ser autônomo com o seu trabalho, é isso, né? Você tem que fazer a sua agenda. Ah, é, tu... Eu esqueci de perguntar. Como é que tu se tornou um cara que vive de xadrez durante essa trajetória? É, então. Por mais que eu fiz a faculdade, tudo que eu fiz, assim, profissionalmente sempre foi em relação a xadrez, né? Até uma certa época eu era só jogador mesmo, então era treino e competição. Mas isso dava dinheiro, competição da grana? Como é que é? Ou é tudo investimento próprio até dar retorno depois de um tempão? É, depois, quando você consegue pegar, vamos dizer, título de grande mestre, aí você ganha mais convites para as competições. Então, até para jogar um campeonato no Brasil, você vai ganhar passagem, vai ganhar hospedagem, vai jogar pela premiação mais tranquilo. Mas se você é só o seu jogador mesmo, você tem, acho que, bem poucas pessoas no mundo, no mundo mesmo, se for ver, que são só jogadores 100%, assim, que não fazem mais nada no xadrez, né? Eu tive muitas épocas de... Eu fiz treinamento muito tempo, dei bastante aula particular, aula na internet também. E hoje em dia, ser jogador profissional é uma das coisas que eu faço, mas eu cuido da parte de conteúdo do chess.com em português, já faz uns 3, 4 anos que eu mexo com isso, que eu crio o conteúdo, mas também tomo conta de outras coisas lá. E estou... Sou streamer também, bem... Estou bem firme nisso aí, faz um bom tempo já, agora que eu entrei para... O site roxo, né? O site roxo aqui, assim... Por falar nisso, a gente está no site roxo também, esqueceu de falar. A gente está no site roxo. Eu sempre esqueço de falar. É, sim. Estamos lá também. Então, é... Tipo, qual foi o ponto da tua carreira que tu ganhou uma grana e sacou? Ah, eu vou poder viver de xadrez. Ah, tá. É... É, acho que foi quando eu comecei a... Porque, além das competições, você tem alguns contratos, às vezes, que você consegue fechar com cidades, para jogos abertos do interior, Santa Catarina tem jogos também. Muita gente consegue se virar bem com isso. Então, eu consegui uns contratos um pouco melhores, uma época, mas eu comecei a dar bastante aula, uma hora, bem lá no começo. Assim, quando eu estava, acho que... Devia estar saindo da faculdade, não lembro quando que era. Para começar a provar também para os meus pais que eu conseguia, vamos dizer, trabalhar com xadrez, né? Porque só as competições é muito... É muito abstrato o negócio, assim, é muito... Além de ter que estar numa fase boa sempre, é muito variável, depende dos eventos que tiverem... Que existirem por aí, né? Daqui a pouco surge um cara que está na onda do momento, aí ele ganha mais visibilidade, tem isso também. Pode, mas aí ele vai ter que provar resultado de qualquer jeito, né? Sim. Porque a visibilidade não vai trazer... É, de acordo com o resultado, né? É, visibilidade é isso a gente está falando de... Na internet, talvez, enfim, a pessoa que faz vídeo, mas nas competições a pessoa vai ter que provar de qualquer jeito, né? Os resultados. Em algum momento eu comecei a dar bastante aula de xadrez e junto com as competições eu conseguia fazer o meu dinheirinho para construir ali uma... uma tranquilidade para conseguir viajar para as competições também, né? Porque quando eu era mais novo eu tive... É... Muita, assim, muita facilidade de conseguir ir para as competições, de ter um monte de treinador, que é uma coisa bem cara para xadrez, você ter treinador e viajar para as competições. Então eu tive muita facilidade, consegui, tive muita sorte de ter tido... Assim, muito incentivo desde pequeno, né? Da família, de investir nisso para depois eu conseguir convertir isso em uma coisa profissional para mim, né? Ganhando dinheiro nas competições e dando aula também eu conseguir custear tudo, né? As competições, viagens, para conseguir subir ainda mais de nível. É que esse é sempre um dilema no xadrez, a coisa de você... Quando você tem um esporte muito barato, você pode jogar em casa de boa, em qualquer lugar, tabuleiro, mas as competições você tem que viajar bastante. Viajar para fora e tal não é fácil, né? Normalmente na Europa, que tem bastante competição lá e aí é... Quando você começa a querer dar um salto a mais, sim. Jogar só aqui, você acaba dando uma limitada. E aí para jogar lá, o esquema é você passar um tempo jogando. Primeira vez em 2008 a gente foi em... seis pessoas, seis amigos a gente foi para a Europa, ficou três meses jogando na Espanha, na Holanda, viajando para todo aquele lado. Ah, deve ter sido legal isso aí. Foi a primeira vez que você foi para a Europa para jogar? Não foi a primeira, eu tinha ido para a Espanha uns anos atrás, mas foi só para uma competição. Ali para passar três meses foi... Uma turnê foi a primeira vez que a gente fez. E deve ter rolado a tentação nesses três meses aí de ou jogo ou eu vou para a festa. Ah, a gente saiu bastante. É que a gente ficou muito tempo lá, a gente ficou três meses, né? Então a gente tinha muito dia livre sem competição, né? Então a gente conseguia... Durante as competições até que a gente estava levando a sério, porque a gente tinha muitos dias livres ali para sair em Madrid. A gente ficou em Madrid muito tempo, que foi bem legal. A gente conseguiu sair bastante, conseguiu criar bastante briga interna ali entre a gente durante três meses. Por quê? Não, porque a convivência, né? Três meses, né? Ah, tá. No mesmo hotel. Seis pessoas, né? Seis amigos ali. A gente estava em quatro, na verdade, depois em seis. Dois desistindo. Ficando desconflitos. Quase rolou. Quase rolou porrada mais de uma vez. Caralho. Interno. E desses... Desses países todos, as cidades que tu conheceu, qual foi a cidade mais estranha que tu foi? Estranha? É. O que você ia falar? É, aqui é tudo o contrário. Eu quero saber aquelas pequenininhas, aquelas estranhas, que não tem muita coisa, que é meio hostil, não sei, alguma coisa diferente que tu viu. É, nessa viagem a gente foi para uns lugares bem tranquilos. A gente foi para Holanda, assim, que era um lugar diferente, mas era tudo muito certinho, tranquilinho, assim, né? A Holanda era tudo... Organizadinho. Organizadinho demais, né? O que era? Amsterdã? A Amsterdã a gente não jogou. A gente jogou em... chamava Flissingen, era uma cidadezinha pequena ali, que foi a primeira que a gente chegou até lá. Mas era uma cidade normal até, agora de lugar mais diferente, assim. A gente jogou em uma cidade na Romênia diferente, que é legal. É legal. Romênia, República Tcheca. A Romênia é pobre lá, né? É pobre, bem pobre, sim. E tem uma... Assim, parece muito mais com o Brasil do que a Holanda, né? Por exemplo, as pessoas, assim, o jeito, né? A Holanda, a Alemanha, as coisas são tudo muito certinhas, e você fica até meio... Você acha legal, mas você fala, peraí, mas tá estranho, tá tudo muito reto aqui, muita coisa, muito bonitinho. Eu não faço parte disso aqui. O cara chegou na Romênia, é isso aí. É um filme aqui, parece, né? Sei lá. Isso. Mas Romênia foi um lugar bem diferente, assim, que a gente foi. Teve umas duas competições lá. E depois, é, tem... Teve umas competições na... Mundial Universitário na Rússia também, pra lá da Sibéria, um lugar muito frio, assim, nevando sempre. Que era bem, também, totalmente diferente da... Pra lá da Sibéria. Pra lá da Sibéria. Porque a Sibéria já é pra lá. É bem pra lá, é, assim... Não, era bem longe, era sei lá quantas mil... A gente foi até Moscou primeiro, depois de Moscou, era sei lá quantas horas de avião ainda, era longe. Era bem longe. Quantos graus abaixo de zero fazia lá? É, quando a gente chegou, assim, no... no aeroporto, tinha uma intérprete lá pra equipe do Brasil, tinha as intérpretes pra cada equipe que era legal. E ele falou, não, acho que... Como é que tá o clima? Aí ele falou, não, tava... Ela falou, não, tava pior semana passada, tá tranquilo aqui, tá mais de boa. E tava uma puta neve, assim, ainda, né? Só que mais tranquilo pra ela era, sei lá, menos 10, assim, e a gente ia estar menos 30, né? Tranquilo pra ela é quando ela abre a torneira e a água congela na hora. É. Aqui tá tranquilo. Tudo sério. Sim. Teve umas... umas dessas, assim, bem diferente. Deixa eu ver. Vamos ver algumas questões. Deixa eu ver aqui das minhas anotações. Deixa eu ver se foi tudo. Ah, também. E tem outra coisa também. Foi contratado por uma equipe de esporte, né? Isso, isso. Isso é recente. Foi. Foi agora... Foi em dezembro agora. Então, é uma das coisas que até me motivou ainda mais a... a... a pegar ainda mais firme nas... nas lives aí, nas streams que eu faço. Por eu ser streamer deles e eu também sou atleta deles agora nas competições que... ainda não participei de nenhuma recente, né? Por causa dos torneios presenciais que não tem. Mas é... muito massa, muito massa. Muito legal que eles viram essa... esse potencial no xadrez, esse reconhecimento no xadrez. A FURIA, que é um time gigantesco, é uma organização enorme que tem streamers de todos os jogos, tem equipes de Counter-Strike, de Valorant, de League of Legends. Todos esses jogos estão super em alta aí que tem um baita alcance. Estão muito, muito avançados no meio e aí ver o xadrez como um esporte também foi muito legal pra gente. Pra mim, um reconhecimento muito legal e acho que abre mais portas aí pra gente ter mais jogadores entrando nesse... sendo contratado por equipe. Mas essas competições, elas vão ser exclusivamente online porque é um esporte ou vai ter também o presencial? Então, na verdade, eu represento ele, assim, eu faço as streams no dia a dia com o nome deles, com patrocinadores deles ali vestindo a camisa da Fúria e eu vou representar eles nas competições presenciais também. No dia a dia eu jogo umas competições, mas mesmo no presencial eu vou estar com o uniforme da Fúria jogando ali, representando eles, jogador deles, mas nas competições nas mesmas que eu jogo hoje. Nas individuais, por exemplo. Ah, entendi. Eu vou representando eles, vou ser um jogador deles. Então, foi muito legal isso. É um passo muito grande para o xadrez que está entrando nessa onda de transmissões nos últimos tempos, tem crescido muito, não só por causa do seriado da Netflix, mas outras coisas também. Antes já estava bem forte. Já estava forte, é. E aí, agora a gente está entrando nesse meio e eles têm, se pegar, por exemplo, Counter Strike aí, que é gigantesco, a estrutura que eles têm, os times, as competições, eles fizeram, fazem eventos aí com estádio cheio e com premiações enormes. Então, a gente entra num caminho aí que já está bem aberto por esses outros esportes. O xadrez nunca teve esse lugar ainda nesses meios, mas acho que vai começar a ter. Do caralho. Olha, a gente tinha falado sobre o fato de tu não ter participado da Olimpíada de 2016 por causa da treta do Azerbaijão lá, né? Isso. Mas eu, no Wikipedia, pelo menos está aqui, tu também não participou da Olimpíada de 2020 na Rússia por causa de treta com a confederação. Tá, é, de certa forma, sim, 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 também, é. Verdade, verdade. Eu achei que estava falando de 2016, mas sim. Nesse caso, foi uma... Não, não, foi por causa da confederação, né? Eu estava pensando em 2016, mas em 2020 a gente foi mudar do regulamento da convocação dos jogadores da Olimpíada. Então, basicamente, eu e vários outros jogadores têm muitas discordâncias com a gestão da confederação, mas uma delas, quer dizer, uma coisa que não estava, que não era problema com a confederação era a Olimpíada. A Olimpíada, eles tinham criado um sistema bom, basicamente, os cinco, com as maiores pontuações, iam jogar a Olimpíada, que é o justo. As maiores pontuações, maiores ratings, tendo requisito mínimo de jogos, né? Porque você tem que estar ativo. Era isso. E aí eles inventaram uma regra que dos cinco jogadores, dois deles têm que ter menos de 30 anos, que é uma regra completamente aleatória, porque você não está nem incentivando a juventude, né? O pessoal de 18 anos, que já estaria errado também, porque você está mexendo com a equipe de alta performance, você não vai botar um jogador de 18 anos que está muito abaixo, também não faria sentido, mas teria um argumento, pelo menos, né? E aí eu e outros jogadores, inclusive dois jogadores que se beneficiariam com essa regra, entraram no nosso grupo também e falaram que não iam jogar se não mudasse essa regra, porque é uma regra absurda, né? A gente procurou nenhum lugar do mundo existir. É algo parecido, né? Categoria sub-30 não existe. E foi criado muito com a intenção de criar uma discórdia entre os jogadores, alguma coisa super errada ali e eles basicamente ignoraram todas as nossas solicitações. Para mudar essa norma. É, foi ignorado basicamente, não teve nem conversa, né? Tentou várias vezes o contato e aí por isso a gente fez uma carta e falou que no fim acabou não tendo a Olimpíada por causa da pandemia, então nem teve no fim. Exatamente. É, ia ser esse ano, cancelaram de novo, acho que vai voltar só em 2022 mesmo. Tem tempo deles tirarem essa cagada aí das regras, né? Tem tempo ainda. Provavelmente não vão tirar depois de agora. Porra. Porque a cada dois anos a Olimpíada de xadrez, diferente da Olimpíada de verão que é quatro, a gente tem, a cada dois anos tem a Olimpíada daí. E aí, é, ano passado pulou. Existe a Olimpíada de xadrez? Isso. Ela é meio que independente ou ela também está na Olimpíada geral? Não, não. É completamente independente. Independente. É completamente independente. A gente tem um... o xadrez não está nas Olimpíadas de verão, nas Olimpíadas principais. Porra, ia ser do caralho se tivesse. Não sei se faz sentido. Faz, né? Ia ser muito legal. Mas, teria que ser diferente, assim, porque na Olimpíada de verão você tem menos participações, provavelmente, né? Na Olimpíada de xadrez você tem mil e duzentos jogadores jogando, né? De todo o mundo inteiro e tal. Um evento gigantesco, né? Se botasse na Olimpíada clássica ia ter que dar uma diminuída, né? Não, acho que jamais terminaria essa Olimpíada de xadrez. Teria que ter a Olimpíada de xadrez e mais essa também. Sim, sim, sim. O xadrez entraria lá, né? Mas provavelmente não mexeria com nada porque é um evento muito único, assim, muito tradicional também. Acontece, enfim, sei lá quantos mil anos que tem já a Olimpíada. Mas, quem sabe, o xadrez é considerado um esporte olímpico de acordo com o número de praticantes e tal, mas ele não está na Olimpíada, não está inserido. É um conceito, o esporte olímpico, não quer dizer que está na Olimpíada, né? Ele quer dizer que é um esporte jogado em tantos países e tal, tem uns números. Ah, tem tipo uma série de características que aquele esporte tem que ter para ele ser considerado olímpico. Olímpico, é. Não significa que ele vai estar na Olimpíada, mas ele é considerado. Entendi, entendi. É, estava tendo umas ideias de ter o xadrez nos Jogos Pan-Americanos aí faz um tempo, mas não teve também e nem no... Nem nas Olimpíadas principais, né? Não sei se um dia vai ter, mas é... Não, soma demais, né? Seria um alcance a mais. É, isso é muito legal ver os russos jogando contra os Estados Unidos e os americanos e o brasileiro no meio e até... Aqueles caras do leste europeu devem jogar bem também ali. Sim. Letônia, Lituânia, devem ter uns caras bons ali também. Tem muitos... É, os países... Tem mais tradição é... Os que ganham hoje é os Estados Unidos porque eles contrataram vários jogadores de fora, então é impossível. Sim, eles contrataram os russos, tudo. Contrataram um filipino, que é um cara muito insano lá e o... trouxeram um da Itália também, que é o Caruana, que esse que é o número 2 do mundo, que também jogava pela Itália. Bem que eu percebi Caruana americana, como assim? Ah, eu entendi, ele foi importado. É, ele até nasceu nos Estados Unidos, mas depois ele jogou pela Itália há muito tempo, família italiana. Aham. E agora eles... É, eles trouxeram os jogadores, aí fica... Fica muito difícil os caras. Trouxeram um cara de Cuba também agora, um cubano que era um cara top 15, 10, 15 do mundo também. Mas quem tem muita tradição é a Rússia e outros países soviéticos, tipo esse que você falou também, tem a Armênia própria, que é muita tradição, é... Ucrânia também, tem vários países. Boa. Vamos fazer as questões? Bora. Fazer as questões aqui do Telegram. A gente tem áudio, né? Então tem que botar o fone, é isso? Isso, exatamente. Hoje estamos com o fone aí, a turma mandou o áudio. E aguardem que hoje teremos o grande confronto, Krikor versus Magnus Petri. Aí sim. Preparado, já sei o que você joga. Já entreguei, né? Já entrei no seu chess ali, já fui ver o seu jogo. E eu entreguei as minhas jogadas que eu sei, as quatro que eu sei que eu te falei, que é a Peão do Rei, Londres, Siciliana e a Francesa. Já tô aqui, já mandei mensagem pro meu técnico aqui, pra dar as dicas. Como é que eu ganho desse cara? Eu acho que só tem um lado do fone funcionando, né? Não, acho que tá os dois aqui. Só os dois? Então tá, maravilha. Vamos lá. Questões no grupo do Telegram? Caraca, como é horrível minha voz, meu Deus. Ainda bem que eu não ouço minhas lives depois. Você gosta da sua voz? Não, eu sempre odiei minha voz, mas de tanto ouvir ela, eu aprendi a aceitar. Eu me aceitei agora. Vamos lá. Temos um áudio aqui do Luiz Barbosa. Vou tocar aqui. Se tiver alto aí, tu pede que... Fala, Arthur. Fala, Krikor. Aqui é o Luiz, do Rio de Janeiro. Grande fã do trabalho. Trabalho de vocês. dois. E eu queria perguntar pro Krikor qual é a partida imortal dele no xadrez e que materiais ou programas ou processos de estudo ele recomenda pra gente que... que ainda tem um elo, ainda tem uma pontuação aí de mil e pouquinho, jogadores fracos, pra progredir no xadrez pra casa dos dois mil. Valeu, obrigado. Boa. Beleza. Valeu, Luiz. Partida que a gente chama assim, né? Partida imortal é aquela partida inesquecível assim que você fez uma vez na vida, né? Uma coisa espetacular, sacrifícios, uma coisa diferente, né? Então tem muito disso. A gente fala partida imortal, né? Eu até cheguei a fazer um artigo uma vez sobre isso. É uma partida que eu joguei contra o... que é um jogador gaúcho também. Até o Rafael Leite lá do Xadrez Brasil ele fez um vídeo sobre essa partida que foi bem legal. Depois pode pesquisar aí. No canal do Xadrez Brasil lá no YouTube tem essa partida que... Enfim, tem os sacrifícios. No fim, eu entrego a dama pra dar um checkmate. Que é uma coisa bonita, né? Que é a coisa mais artística do xadrez, né? Essa coisa da partida imortal. Pra quem não sabe, a dama é a principal peça, né? Que tu quer segurar até o fim. Isso, é. Se você vai entregar a dama é porque ou você vai aplicar o checkmate ou você vai segurar ou você vai recuperar a dama e outras peças de volta. Mas é... É muito raro acontecer porque você perde a dama e geralmente ferrou, né? Então é muito difícil você conseguir entregar e dar certo ainda. E de... E de materiais pra estudar o que eu falo sempre assim, até tem um artigo também que é se procurar como melhorar no xadrez Cricor. Bota no Google aí que aparece que é um artigo que é umas dicas. Mas basicamente é você jogar sempre manter uma prática constante fazer os treinos táticos que é exercícios que você... Você chegou a fazer já um desses exercícios? Eu já fiz aqueles que tinha... Tipo, quando eu criei minha conta no chess.com ele dá uns de graça lá pra tu fazer, né? Aí eu estourei o limite e nunca mais fiz nada. Só jogo mesmo e analiso depois a partida. É, então a análise é importante mas esses exercícios ele te coloca uma situação e fala agora como é que eu vou aplicar um checkmate em uma jogada ou duas jogadas, né? São coisas mais fáceis e depois vai começar a ficar mais difícil. São coisas que você vai usar na partida também depois, né? Você vai aplicar durante um jogo. Então tem que fazer isso sempre só que isso é em todos os níveis. Você pega o Magnus Carlsen e ele faz esses treinos claro, do nível dele mas ele faz também sempre. Caralho. E eu acho que o mais importante que as pessoas costumam ter mais dificuldade pra melhorar de nível é tentar pegar um livro de vez em quando que é o que a gente falou. Ah, isso aí é difícil. É, mas é o difícil que dá certo. É, eu acho que pra quem tem outras coisas na vida é muito difícil pegar um livro de xadrez pra estudar, né? Você vai sentar ali você vai gastar um tempo e você quer fazer outras coisas mas é o que dá mais resultado. Tem que ter um pouco de paciência ali mas é isso é jogar, fazer esses treinos e paralelo a isso seguir um livro nem seja bem devagar 15 minutos por dia mas você vai criando um pouco de conhecimento aos poucos, né? pelo menos e assistir partidas clássicas pessoas analisando essas partidas também é legal, né? Isso, mas aí geralmente é legal você pegar de um livro é, você pode pegar de um vídeo no YouTube de repente É, tipo o Rafael Ches lá que faz ele explica lá ele faz tipo assim ah, partida histórica aqui, Magnus contra Kasparov aí ele vai explicando o que acontece aí eu vou acompanhando assim o que ele vai explicando aí eu confio nele eu confio no que ele tá dizendo É isso, acaba sendo muito gostoso de ver quando alguém vai tipo, já deixa mastigado pra você mas você vai aprender mais geralmente quando você sai da tua zona de conforto ali quando você porque no livro você não vai tá curtindo provavelmente você vai tá se quebrando ali tua cabeça e no vídeo você curte ali é um negócio agradável um cara que você gosta do conteúdo você absorve algumas coisas mas sempre é muito mais vai ser muito mais vai fazer muito mais diferença você pegar num livro mesmo e você pensar sozinho Qual é o livro tipo, o básico pra um cara amador ou que não quer ser profissional que quer dar um passo a mais qual é o o que tu recomenda esse do Fisher que tu falou Esse do Fisher é legal é muito básico fica um pouco difícil é um livro que já tem um conteúdo pode ser um pouco difícil pra absorver mas esse é um livro muito bom vale a pena ver independente do nível mas o Xadrez Básico é um livro muito bom Xadrez Básico é um livro que é daí ele dá mais ideias gerais de tudo assim então você consegue aprender um pouco de tudo desde a abertura final, meio, jogo enfim Boa, vamos lá temos questões em texto também e depois tem mais áudios vai lá Tem a questão aqui do Cauã ele mandou Boa tarde a todos Kricor Kricor tu como um profissional de xadrez acredita que as técnicas do jogo evoluíram ou se mantiveram as mesmas em relação ao passado e numa situação hipotética em que o melhor jogador atual e o melhor de 100 anos atrás disputassem uma partida um dos dois teria vantagem pela época em que vive a questão do Cauã então é muito o Cauã mandou uma mensagem é muita diferença porque teve muito progresso com o tempo não só os computadores mas é muito mais estudo então todos os esportes são assim o desempenho de hoje vai ser muito mais alto do que atrás então é muito injusto o campeão mundial de hoje vai destruir o campeão de 100 anos atrás muito fácil e não porque ele é mais talentoso não mais nada ele tem muito mais informação pra treinar muito mais ferramenta e ele vai ter material de estudo de 100 anos que o outro cara não teve o outro cara não tinha nada tinha alguns livros alguns conteúdos jogados ali que ele podia estudar e coisa muito a pessoa estudando na raça ali naquela época imagina 1920 você tem alguns talentos incríveis nessa época também mas não tem nem como comparar evoluiu demais não só a tecnologia mas o conhecimento coloca aí até sei lá nos anos 70 que você não tinha tecnologia nenhuma de computador o cara já era muito mais avançado do que alguém de 1910 por exemplo ele tinha conceitos diferentes livros já muito mais livros então é o jogo vai o pessoal adora perguntar isso quer cruzar as gerações eles fazem bastante estar no futebol se o Pelé jogasse hoje ele ia ser bom é porque tem o Fischer que é dos anos ele foi campeão mundial em 72 e é considerado como um dos melhores é da história como é que seria o Fischer com o Carlsen mas é muito injusto comparar com o cara tem aqueles bots que replicam um pouco do perfil do cara mas não é a mesma coisa não é dá para jogar mais parecido o estilo as ideias mas é totalmente diferente tem uma questão aqui do Marcelo Olá Cricor como é estar na Fúria saberia dizer se outras equipes de esportes também estão em busca de enxadristas profissionais está sendo muito legal está sendo muito legal porque consigo ver no dia a dia o alcance grande que já traz um time enorme que nem a Fúria traz para as lives e também toda a estrutura que eles se disponibilizam a dar para questão de treinamentos quando as competições voltarem então acho que o principal de tudo para mim mesmo é a motivação a mais que traz como jogador porque como eu falo tenho feito muitas outras coisas nos últimos anos eu já faz um tempo que eu não sou só jogador focado nas competições e só todas essas outras coisas acabam ganhando ganhando espaço e tomando muito tempo e foco e agora um motivador muito grande é participar de um time desse lembrar que tem um time agora que está acreditando em você que está te contratando que vai acompanhar seus resultados também então isso faz a diferença porque a gente funciona muito com motivação enquanto não tem uma competição próxima é difícil você ter um foco para treinar chega um momento que é difícil você precisa ter um objetivo senão é difícil e tem outras equipes também montando então no Brasil por enquanto não mas acredito que deve acredito que é possível que tenha sim mas fora do Brasil já teve várias contratações de jogadores teve o o próprio Ricardo Nakamura que é um um dos maiores streamers da Twitch do mundo hoje ele é um cara do xadrez mas ele está gigantesco aí no site roxo né e ele foi contratado também por uma equipe grande lá nos Estados Unidos e outras pessoas também já tem umas acho que 5 10 contratações de jogadores de xadrez por aí no Brasil acredito que tem que é para ter sim no futuro próximo também tem vários times grandes aí foi o primeiro então no Brasil sim do caralho você acompanha alguma coisa de esportes assim de de esportes nada não consigo não sei não sei se a minha geração é é diferente tu acompanha eu comecei até um pouco antes disso no Medona eu comecei um pouco por causa do do Gaules quando ele inclusive eu conheci o Flow por duas coisas né primeiro por quando você foi lá e aí trocou essa ideia de xadrez mandaram ah estão falando de xadrez no Flow como assim o que é Flow aí eu fui lá ver que foi legal que você estava contando que você estava jogando começou a jogar contando para eles e tal e eu não sei se foi depois enfim nessa época parecida que o o Gaules foi lá e o Gaules que é um streamer monstro aí que ele comenta os jogos de Counter Strike tem uma história de vida muito foda também é eu comecei a acompanhar ele bastante ele basicamente narra os jogos de Counter Strike ele tem uma comunidade gigantesca ele é um cara muito inspirador tanto de história como nas lives que ele faz também ele é um cara que consegue juntar ali uma comunidade enorme ele está ele mexe com 100 200 mil pessoas assistindo ele é um negócio insano o alcance dele e aí com isso com causa dele agora com a fúria eu tenho acompanhado algum principalmente Counter Strike e os outros jogos às vezes eu fico de olho League of Legends mas eu não entendo bem o CS Counter Strike dá pra entender o que está acontecendo é uma guerra tem uns tiros rolando e tu sabe que alguém está querendo matar alguém o League of Legends já vi na Sport TV ali quando passa eu não entendo nada uns brilhos parece que é um show do Alok não entendo nada o que está acontecendo pois é mas eu acho que eu não consegui me apegar essa parte do streaming de jogos porque não sei eu meio que saí eu joguei muito videogame quando eu era adolescente e tal o que você jogava os tipo ah eu jogava o League of Legends mas qual videogame que era eu tinha o Play 1 ah tá e aí eu jogava Tony Hawk o League of Legends o que mais que eu jogava no Play 1 eu jogava Mortal Kombat no Play 1 pra caralho e aí eu não tive o Play 2 aí eu tive o Play 3 aí no Play 3 eu joguei GTA joguei os FIFA da vida e tal eu era bem viciado de ficar de madrugada e aí depois eu fui pro PC aí no PC eu tinha a Steam eu baixava alguns jogos lá mas chegou o momento que eu comecei a baixar eu comprava o jogo baixava começava a jogar e pensava o que eu tô fazendo aqui já deu é tô mexendo num boneco que não existe tipo eu tô evoluindo um personagem que não tô me evoluindo que vai morrer é que ele nem existe ele tá tipo quando eu era mais jovem mas quando eu era menor eu jogava The Sims pra caralho eu jogava o o Sin City que era no também joguei o Sin City eu comparei no Super Nintendo que é bem saindo eu joguei muito Sin City lá no Windows 95, 98 tinha pra compra eu jogava e aí depois eu joguei aquele outro Cities Skylines que é um um Sin City um pouco melhor eu já tinha parado eu já tinha aposentado em esses games eu lembro que eu tava meio viciado nesse Cities Skylines eu chegava do trabalho e abria minha cidade ficava lá é viciante eu não sei explicar o Sin City eu não sei explicar é muito viciante tu ver a cidade crescendo e ficando legal mas deixava rodando deixava a noite ligado o negócio e assim cresceu mas que coisa tu zoneava o negócio ali começava a criar umas fábricas caralho que porra é essa mas eu lembro que eu tinha construído uma cidade muito foda e aí chegou um momento que eu tava olhando pra ela e aí eu tá e aí puxou o cabo e falou chega dessa vida e aí o que que eu fiz eu construí uma cidade que nem existe aí eu comecei a ter esse embate de será que eu tô perdendo tempo aqui focando num negócio que não me dá retorno aí eu meio que não consegui mais ver e aí eu não não consegui mais jogar nada e aí eu não consegui pegar essa onda de começou a ficar muito pensativo aí com relação ao jogo é o prazer ali né é o é o prazer né não tem muito o que falar o meu jogo hoje é o xadrez tipo o horário que eu jogaria um videogame que é ninguém jogaria videogame de manhã quando acorda não sei mas sei lá o jogo deve ter gente que vira que vira a madrugada jogando mas o horário que eu tenho livre ali de lazer eu jogo um xadrezinho e aí me satisfaz como um hobby assim como um lazer sim tem áudio tá vamos tocar o áudio aqui do Arthur Manuel fala Petri fala Kricor são muito fãs dos dois papo foda que certeza que vai ter ele mandou antes do programa Kricor você acha que dá pra jogar dá pra chegar a GM só jogando London de de branca cara se dá pra fala Petri fala não acho que eu entendi entendi se dá se dá pra virar grande mestre só jogando London de branca específica a pergunta com certeza dá a abertura é só um começo assim é um direcionamento o que faz a diferença depois é como você joga mais pra frente no meio do jogo que é onde as partidas são decididas você pode jogar sendo uma abertura que você não entrega nada assim o sistema London é um normal você desenvolve as peças o jogo vai começar depois inclusive o próprio Carlsen o Magnus Carlsen usa bastante o sistema London já usou várias vezes então não pode não vai ser a abertura que vai decidir o jogo ela só dá um direcionamento te dá uma zona de conforto e aí tem que treinar outras partes pra você se desenvolver mais a não ser que seja a grobe a grobe é mais difícil daria talvez se for a grande eu não sei grande mestre com a grobe é tem que ganhar os jogos de pretas aí que você não joga a grobe e de brancas você perde as empatas tenta empatar de algum jeito vai ser difícil vai ser um baita desafio o Rafa Chess criou uma legião dos grobeiros e agora ele está na dos bobeiros ele está fazendo desafio bob ele sai com o rei bota o rei o pessoal sempre aparece na minha live e joga bob joga bob eu falei não gente não rola essas coisas aqui o Rafa o Rafa que joga isso mais um áudio um áudio do Guilherme aqui vamos lá fala Arthur fala Krikor cara eu sou muito fã do Krikor e do Arthur também eu jogava xadrez quando eu era criança eu parei um tempo de jogar e comecei a ouvir o podcast do Arthur ele começou a falar de xadrez e revivou toda essa minha vontade de jogar de novo e eu comecei a ver os vídeos do Krikor eu vi ele na tweet muito foda muito foda esse encontro de vocês dois valeu os capivaras mais fodas do Brasil olha loucura Arthur? não o nome dele é Guilherme não Guilherme valeu Guilherme valeu pela mensagem na verdade o Arthur que foi a causa dele voltar de xadrez fui eu né legal que ele curte os vídeos quando eu entrei na loucura de jogar xadrez de novo eu só falava disso no meu podcast e aí a galera começou a jogar também os caras começaram a me mandar mensagem eu comecei a jogar também do caralho isso aqui vamos lá então a questão aqui do Henrique Oliveira expandindo um pouco nessa questão além do público no que uma organização como a FURIA te auxilia? então acho que o principal como eu falei a motivação que traz para o jogador acho que é bem é bem importante para ser um combustível ali para a pessoa conseguir treinar mais ter mais objetivos lembrar que ela não está sozinha ali para as competições que ela está apresentando um time no xadrez a gente não tem isso a gente tem muito você está muito sozinho sempre nas competições nas preparações então a diferença é que quando você vai se preparar para uma competição você fala estou em uma organização que está acreditando nisso e eles estão se disponibilizar a dar toda a estrutura de treinamento que precisar até de repente pode rolar algumas coisas de psicologia juntos também que eles já ofereceram o suporte que precisar para as competições de preparação que eles estariam dispostos é só trazer as ideias para eles e ver o que eles topariam mas acho que não só a parte técnica que eles podem de repente até auxiliar em treinamentos é isso é de dar uma estrutura que você não consegue sozinho acho que vai ser bem legal já está sendo legal nas lives e vai ser ainda melhor quando tiver as competições de novo mais para o fim desse ano ano que vem Daniel Vieira ele mandou aqui Olá Krikor qual a sua opinião sobre a famigerada abertura grobe grobe é o grobe que a gente está falando agora peão G4 acho bem dinâmica divertida mesmo que secundária ele definiu bem a dinâmica divertida mas não é boa né se o cara não está ligado tu ganha a torre dele né esse é o se o outro cara não sabe o que está acontecendo ele perde a torre né ah só se ele é é porque tu abre ali o peão e joga o bispo né é ele vai ter que abrir aqui essa torre para depois entendi o aquele bispo pode tomar essa torre lá na frente né é que o lance da grobe é que tu abre com o peão e o cara pensa ih sobrou um peão ali vou comer aí ele vem com o bispo ah entendi e desprotege aquele ali ah entendi aí tu pega ali e come a torre ah você está bem estudado aí na grobe entendi agora sacou é aquela coisa ela é diferente ela vai surpreender os jogadores e xadrez é isso você se divertir também né então tem que jogar mesmo dizem que a grobe funciona mais nas rápidas na blitz na bullet porque ela é muito imprevisível é até mesmo a abertura que que você coloca um peão ali do canto se você souber mais ou menos o que fazer logo num jogo curto pode dar certo às vezes tem o veneno sai do padrão tu não curte fazer essas coisas mais maluca tu fica mais conservador é é que chega um nível que num jogo curto você até poderia fazer de vez em quando mas aí você vai começar a ser neutralizado muito fácil né chega um nível que não não vai conseguir enganar ninguém né assim jogar uma coisa diferente pra assustar né o cara vai ignorar e vai ficar melhor rápido de pretas né vamos lá próxima questão próxima questão é do Juan Yuri não é Juan? Juan Yuri ah tá é é aquele problema pra mim é um nome pra você é outro é Krikor você se pega muitas vezes jogando na própria cabeça sozinho você pega algum problema de xadrez bem difícil e demora dias pra resolver? jogar na cabeça sozinho não do nada não fazendo um arroz e tá pensando numa partida assim só se eu tô me preparando pra uma competição que tem uma situação crítica ali que que eu fiquei numa dúvida e às vezes vem mas não até o pessoal pergunta muito seu sonho né com xadrez as pessoas até falam que que sonham às vezes né com um jogo e tal assim eu já sonhei sonhei com situações né claro mas com o jogo em si de lembrar o jogo uma vez bem uma vez ou outra assim olha lá né de você sonhar e pensar numa numa situação né agora o que acontece é se eu pego perguntaria legal a outra né se pega alguma posição difícil tipo um problema a gente fala um exercício muito difícil e pensa durante muitos dias eu não tenho muita paciência pra isso não tem umas situações que você tem que um exercício que você vai gastar várias horas pra fazer né mas nunca tive muito disso não geralmente quando eu vou fazer um treino eu pego tento fazer no máximo meia hora se eu não descobrir vou pro próximo o que eu achei muito louco quando eu vi teus vídeos eu acho que eu ia falar antes a gente acabou indo pra outro assunto é que tu para e olha pro lado e aí tu se eu botar um E5 não sei o que não sei o que ah então eu não vou fazer isso não aí tu volta pro tabuleiro caralho o que ele tá fazendo como é que ele faz isso isso é muito doido é mas é isso é pra não pra aquela imagem estática não te atrapalhar ali você dá uma viradinha você desvia um pouco e tenta imaginar outra coisa ali na cabeça aí você vai você começa aí vai próxima questão o Robson mandou aqui é porque o capa blanca ainda é estudado até hoje no endgame ele era imbatível na minha opinião o maior de todos os tempos manda um salve pro Felipe Fava de Curitiba boa salve pro Felipe Fava e o como é que é o nome dele Robson né Robson é o capa blanca o capa blanca que ele tá perguntando é o José Raul Capa Blanca que foi o único campeão mundial da América Latina que existiu que foi campeão mundial nos anos 20 o capa blanca e bota aí 100 anos atrás mas ainda assim ele é um dos caras todos os campeões mundiais na verdade são estudados vai naquela coisa de estudar a partir das clássicas e ele é um dos caras que melhor jogava os finais ele tem vários exemplos tem uns livros legais sobre ele também muito bons inclusive ele foi um cara que não tem um livro eu acho sobre ele porque todos os campeões quase que fizeram uma obra assim e ele eu acho que não tem nenhum livro que ele escreveu mesmo mas ele é um cara muito talentoso então mesmo que ele óbvio que errava bastante no ponto de vista atual se for pegar ele ainda assim era um cara um dos mais talentosos incríveis da época dele e ele fazia umas coisas muito avançadas pra época dele inclusive o Carlsen tem muito a ver o estilo dele lembra um pouco o capa blanca que o Carlsen é bom nos finais e tal então por isso que vale a pena estudar esses jogos de onde que ele era que tu falou? ele é cubano cubano inclusive tem um livro legal que é os 60 melhores finais do capa blanca uma coisa assim o nome que é de um cara chamado Cherneve e aí é um livro que fala tipo mostra os finais assim do jogo dele e esse cara analisa não é o capa blanca analisando mas tem uns exemplos bons assim tipo uns jogos que ele tinha 10 anos assim jogando como se ele fosse um adulto assim super consistente né o cara é muito muito à frente da época muito talentoso boa temos um áudio aqui do Lucas bora vou lembrar também que outra grande inspiração pra Hitler do que ele fez com os judeus que veio dos turcos foi o que eles fizeram com os gregos que os turcos também mataram nesse mesmo período dos armênios uma coisa tipo 300 mil gregos pra 900 mil gregos o que sobrou os caras meteram a força em trem lá pra lá pra Grécia tá ligado é um trem absurdo que rolou nessa época velho e é isso um abraço pra todo mundo salve Petri salve Grícor como que é o nome dele? é o Lucas tem essa parte da história eu não sei muito bem mas eu sei que tem uma do império turco também em cima dos gregos isso que ele tava falando uma das inspirações do Hitler foi também o ataque dos turcos pra cima dos gregos já ouvi algumas pessoas comentando sobre isso essa parte eu não sei exatamente se foi na mesma deve ter sido na mesma época provavelmente do mesmo império turco que eles tiveram também invasão pra cima dos gregos que também acho que foi uma coisa que deve ter servido de vamos dizer inspiração pro Hitler vamos lá o Matt mandou aqui pergunta o que ele acha que fez a cena de xadrez crescer tanto nos últimos meses também ele falou aqui que podia ter colocado o grande mestre no título eu acho que devia ter colocado mesmo é não entendi isso aí agora eu sei agora eu sei que eu deveria ter colocado depois de ver a entrevista toda mas agora não vale de nada mas desculpa foi a primeira dica do ouvinte que a gente aceitou é a primeira como é o nome dele? Matt deve ser Matheus você vê que uma memória ótima né ele fala o nome eu pergunto dez segundos depois qual que é o nome da pessoa pois é você joga bem xadrez deu até memória boa né ele perguntou o que tu acha que fez a cena do xadrez crescer tanto nesses últimos meses eu juro que eu tinha esquecido já a pergunta eu tô rindo aqui aí eu fiz um silêncio ainda bem que eu repeti eu captei eu pensei ele esqueceu ele esqueceu a pergunta eu vou falar agora lembrei duas vezes foi o suficiente teve acho que três fatores que bom é claro o último fator que deu uma estourada maior foi o gameta da rainha o seriado né no pra pegar de exemplo aí o chess.com a gente teve eu não sei se foi ao longo do ano a partir de setembro outubro que foi lançou o seriado teve aumentou em 500% assim o número de registros é um negócio absurdo assustador assim quintuplicou né o número de registros no mundo inteiro no Brasil até bastante até mais que isso eu acho porque as pessoas começam a ver né popularizou o negócio a série estourou né era a série mais vista do Netflix acho né no primeiro mês né quando surgiu e além disso teve teve a pandemia eu acho que foi um fator muito muito que acabou mexendo com o xadrez porque muita gente logo no começo da pandemia mais extrema ainda que a galera tava muito em casa e né aquela coisa do choque ele não sabia bem como como que ia ser e o pessoal começou a ficar mais em casa e aí o xadrez é uma atividade que as pessoas sabiam jogar antes e não sabiam que tinha na internet né porque muita gente foi começar a procurar coisas pra fazer na internet diferentes né todo mundo mais em casa e aí por isso estourou demais já no começo já começou a dar uma crescida né e as lives também de maneira geral acho né por causa da pandemia começaram a crescer que a galera começou a acessar mais aí sites de transmissões começou a rolar live de tudo né show né tudo que era principalmente no começo né todo mundo começou a fazer live live e o xadrez era uma das coisas que já tinha bastante live até e cresceu mais porque a galera queria alguma alguma atividade com entretenimento né acho que não só por estar mais em casa mas por também estar passando por uma situação muito merda ali de tudo né no mundo e a pessoa quer esquecer né das coisas um pouco e a pessoa esquece com algum tipo de entretenimento né algum hobby novo né muita gente criou hobbies novos nesse lockdown de ficar sozinho em casa consigo mesmo eu acho que eu também joguei bastante porque eu tava em casa o tempo inteiro e aí eu eu foquei nisso aí porque não tinha muito o que fazer eu tava trabalhando na internet e aí eu joguei bastante evoluí bastante por causa desse desse negócio também e é engraçado porque eu peguei a onda do xadrez antes de sair a série da Netflix aí quando ela saiu eu fiquei muito empolgado você já tava no hype eu já tava aí eu vi com a minha namorada tudo e ela também curtiu a série também aí eu é engraçado porque eu tentei ensinar pra ela eu falava eu tenho um tabuleiro lá em casa né aí eu falava vamos vou te ensinar a jogar xadrez aí vamos lá ela falava não quero aquela coisa né aí depois de um tempo alguns meses eu falei do nada assim vamos jogar um xadrez a gente tava fazendo nada vamos jogar xadrez ela falou vamos aí eu ensinei pra ela e aí ela entendeu o que acontece e eu vi que ela achou interessante a quantidade de possibilidades e a tipo ela quando eu mostrava pra ela o que ela podia ter feito ela ficava caralho eu podia ter feito isso por que eu não vi isso eu sou muito burro você vai se empolgando é e ela foi entendendo aí ela já falou que na próxima que a gente jogar ela vai anotar as coisas o cara vai o cara fica apilhado desse negócio aí mas quando ela viu a série ela não jogava xadrez não e nem teve vontade também eu falei vamos vamos mas ela gostou ou não da série gostou gostou porque o legal é isso ver quem não joga nada de xadrez o que achou da série sim ela gostou principalmente por ser uma personagem mulher ela se identificou e gostou também mas não a ponto de querer jogar isso demorou um pouquinho pra ela aceitar uma partida ela tinha muito medo de se sentir burra e tal e eu falava não é vamos jogar eu te ensino aí depois de um tempo ela aceitou e ela curtiu também aí sim boa o Gabriel ele mandou aqui Crico o que acha dos o que acha de outros jogos de tabuleiro como Gol e Gamão também joga algum deles o Gol acho que eu não sei nem as regras é tentaram me ensinar uma vez mas eu não sei Gamão meu pai sempre foi muito bom e era uma das coisas depois algum momento bem depois do xadrez que a gente jogava bastante em casa também brincando meu pai sempre foi muito bom e meu pai era aquele que ficava corrigindo quando eu jogava errado você jogava ou não? não meu tio tentou me ensinar também eu não consegui mas ele jogava e aí eu fazia a jogada ele não mas aqui era melhor e eu teimoso falava não eu não aceitava quando ele falava as coisas meu pai mandava bem ele jogava até uns campeonatos lá do clube lá do clube armênio eu gosto de Gamão bastante mas faz muito tempo que eu não jogo só jogava com meu pai mesmo o Vinícius Kruger perguntou aqui Krico o que acha que tem que mudar na CBX para ela deixar de ser essa instituição cagada? a CBX é a confederação brasileira de xadrez que a gente até falou um pouco aqui é então tem assim tem muita coisa tanto que eu até é teve as eleições agora no fim do ano cada quatro anos tem eu fazia parte da chapa de oposição fez uma grande campanha até mas basicamente resumindo a gente acredita que tem que ter muito mais transparência no que se faz ali a gente tem muitas reclamações que a gente até tem o nosso site da nossa chapa de oposição a CBX agora basicamente é isso é ter mais transparência no que é feito e pensar mais no desenvolvimento do esporte como um todo tem muita coisa que é feita sem comunicação com os jogadores coisas muito arbitrárias que as opiniões não são ouvidas as decisões são tomadas basicamente sempre por ele sem nenhum tipo de aceitação de opinião tem não só as nossas opiniões mas muitas pessoas que contestam qualquer coisa basicamente são ignoradas então é mais transparência e mais comunicação para comer de conversa a gente tem várias ideias mais específicas no nosso site o áudio do Brian vamos lá salve Petri salve Krikor eu queria saber do Krikor se ele tem alguma história muito engraçada de quando ele viajou para jogar algum torneio só isso aí grande abraço é uma pressão não tem uma história muito engraçada agora vai ficar na expectativa vai ficar na expectativa muito engraçada não sei vou ficar devendo Brian que mandou uma mensagem muito engraçada aí acabou não tem fudeu o cara mais lógico do mundo tu fala muito engraçada ele fala não tem não tem se falasse um pouquinho inusitada inusitada talvez né mas a gente já teve muitas muitos tropeços aí em viagem nessa primeira vez que a gente foi também a gente passou muito teve uma vez como é que era é que eu não tava nessa na verdade mas assim eu tava com eles só que naquela viagem eu tava eles pegaram outro avião sei lá como é que foi eles me contaram essa turma que tava com a gente aí nossos meus amigos eles estavam a história não é muito engraçada já vou avisando tá bem claro a gente já pega o termo vamos lá não a gente tava eles estavam eu acho que embarcando acho que não sei se eu tava no aeroporto acho que no aeroporto e aí eles estavam é perguntaram pra eles o que eles iam fazer lá né o que eles iam fazer e aí eles falaram ah não a gente vai jogar xadrez né eles falavam play chess né tava falando em inglês pros caras né e aí e aí os caras não estavam aceitando bem play chess não sei o que e os caras começaram a perguntar tá mas cadê os cadê os instrumentos de vocês né o cara como assim aí depois de muito tempo entendeu que o cara tava achando que eles iam tocar jazz né que ele falou jazz ah entendi aí deu uma deu uma dificuldade bota as risadas aí agora sim seria da antiga assim né bota uma risada ali qualquer coisa faz o final da o final da história aí eles falaram play chess e o cara entendeu jazz vai aí os caras achavam que eles iam tocar jazz ali né pronto salvamos a história a última pergunta do Daniel a gente já respondeu o negócio da fúria lá da evolução do esporte tudo mais é tem algum super chato galera do youtube eles mandaram bastante super chatos aqui só que por conta do de um negócio do youtube aqui eu não tenho acesso a alguns porque ele simplesmente some youtube youtube se importa menos com vocês do que a gente e no bs não aparece aí não não aparece aqui pra mim mas tem uma questão aqui que eu achei interessante do marcelo lazarini marcelo lazarini cricor alienígenas invadiram o brasil você foi escolhido para defender a nossa nação jogando xadrez contra eles qual abertura você usaria no caso de começar com as pretas suponho que eles jogaram suponha que eles jogaram e4 nossa os aliens jogaram e4 então era um cara normal era eu o cara jogou e4 normal e4 o alien jogou e4 deixa eu fazer o lance contra o que vai encaixar melhor contra o alien deixa eu pensar a siciliana siciliana pronto assustar o alien ele falou qual é a continuação do alien aí acabou aí já o alien desistiu o alien falou siciliana não vai dar não tem no meu planeta estava pronto para o jogo mais longo desisto terra está salva né o youtube não tem nada então vamos tem mais umas mensagens aqui eu vou ler as que eu consigo as que eu consigo pegar aqui rapidinho vai preenche o espaço com umas risadas é colocar uma musiquinha aqui eu acho que a maior parte das questões que eles mandaram foram respondidas aqui foi tanta coisa que foi falada que eu acho que já respondeu era só essa que me chamou a atenção mesmo tá super chatos não temos tem umas coisas aqui mas é que eu não queria esquecer os caras que pagaram para mandar mensagem mas manda de novo pega esse dinheiro e assina saco cheio de tv cara vou botar aqui que nós vamos fazer uma agora vamos lá tá bom aí posição tá horrível tá bom o encontro do século agora precisa fazer câmera eu vou só enquadrar aqui tá aí já pode seguir tô nervoso o cara vai jogar com um grande mestre que loucura vai seguir que nem os aliens aí não acho que eu vou gostou do primeiro jogado gostei é que eu faria eu acho eu tô jogando essa agora não tá jogando mais o sistema londres não eu esqueci até como é que é a ordem da da abertura é melhor sempre de lado fica meio estranho pra acompanhar melhor sempre de um dos lados ou aqui ou ali é é a primeira primeira stream de um de um jogo presencial não deve ser deve ter tido várias tudo certo tá bem bonito ali ó tô vendo aqui tudo certo massa tabuleiro então tá vamos lá ai meu Deus ai ai se tu fez isso é porque tem alguma coisa aqui que eu não vi começou tudo normal até agora que eu não vi devagar joga pra quem joga jogos de 30 minutos você falou que tá jogando rápido não falou que joga 30 minutos só é eu jogo umas blitz também de 3 ah tá deve ter o pessoal dando uns palpites aí já certeza no chat pra caralho nem vou ler que eu conheço pra cima aqui já Petri kamikaze não posso fazer o rock mais agora a gente chama de rock artificial isso você passa a torre depois você passa o rei finge que fez o rock normal esse cara tá querendo que você faça as cegas do banheiro cheque ajudei o cara a fazer o rock você jogou com alguém já ao vivo tirando o seu tio ou não você jogou outras vezes a gente joga aqui a galera joga aqui nesse tabuleiro é mas nada de ficar pensando muito aqui a gente joga meio meio doido porque é que c'est lá que ele fez isso não sei ele quer que eu tome aqui pra você tomar minha dama tá de olho já de olho cheque putz agora foi agora começou a desandar caminho isso acontecer que eu tome que eu tome que eu tome De novo né Que cai minha dama Vamos defender aqui Não vi É putz Então tá né Já está impossível Estão empolgados aí né Estão empolgados Aliás falando em chat Mandar um salve pra galera do meu chat ali Que assiste as lives todo dia Que deve estar acompanhando aí certeza Check Tem que parir Boa Tô mal Perdi pro grande mestre Fazer uma com o reloginho Que faz Tem relógio aí? Não tem onde bater ele né Tem que... é É aquele digital não? Analógico qual que é? É um digital Digital não sei se vai caber aqui Até dá pra deixar aqui Vou colocar ele no cantinho Vou buscar ali rapidinho Caio gostou da... Ah legal pra caralho Ele joga também não? Ele tá começando Ele aprendeu a... Com a galera que fica jogando Ele começou a jogar também Ah nunca lembro Mas você saiu certo ali no começo Fiquei nervoso Tirou as peças ali pra frente Chegou já Chegou o relógio Ah esse é o pequenininho Vai ter que... Tem que me dar mais tempo né Quanto tempo? Tem que meia hora Ele e um minuto Deve ter falado isso aí no chat Já também Vou ter aqui esse Vou lembrar como é Tá até um minuto Vocês usaram esse relógio já? Já Tá um minuto Vocês estão jogando A partir de um minuto? A gente jogou uma de um minuto Só pra ver como é que era É loucura né? É Eu perdi todas Porque eu pensei demais E o cara que nem O cara é iniciante Ganhou de mim Aqui Quanto tempo? Pra você O que que tu acha Que é uma boa Eu como iniciante ter E tu como experiente ter Ser 5 eu com 1? Não pode ser não Pode ser? Com 1? Tá A gente mantém Eu com as brancas Ou quer mudar? Pode ser Será que o Agora peraí Peraí Vamos ver a turma aqui Será que aparece o relógio? Na câmera Acho que deu É Vai atrapalhar né? Vai comprar umas casas ali né? O cara perguntou Que relógio é esse Que tu tá usando? O cara mandou 2 reais Pra saber É um da Tommy Esse é o modelo Tommy Tommy O cara tá Joga cegas aqui 5 contra 1 Vamos lá Temos o frigobardo A deriva Tu consegue trazer? Ou traz uma cadeira? A cadeira vai ficar na frente né? Não Ou deixa aqui então De boa Tocar aqui Ou vai cair? Aí? É Se a gente empurrar Que o tabuleiro aqui Não dá E botar o relógio aqui O cabelo não vai cair ainda né? Aí boa Tira o fone Vou tirar o fone Que agora eu vou jogar pra valer Agora eu vou me empenhar E nem vou falar no microfone Vamos lá Eu lanço e aperto o relógio? Isso A regra é sempre com a mesma mão Eu É É Eu tô um pouco em vantagem Porque tá no lado direito Aqui pra mim Você é canhoto ou não? Não É bom É esse relógio já É Agora acho que não Acho que aguenta Tá pegando o microfone tranquilo? Aqui tá né? Tá de boa Beleza Isso aqui é a defesa Karokan Que eu joguei Que eu joguei Que eu joguei Eu vou jogar Não cai o rindo ali das mensagens. Cara, o canzinha da massa. Os caras são... Um humor muito específico, né? Obrigado. Obrigado. Não perdeu nada. Obrigado. Vou levar uma advertência. Obrigado. Obrigado. Não sei o que está acontecendo aqui. Dez segundos. Ah, é mate Ah, ele acusa aqui Ele acusou o mate Caralho Pensei demais Que merda Quer tentar uma, Caio? Eu sou sem o movimento das peças Tá louco Tem que jogar vocês aí, não? Eu nunca joguei com o Caio Eu só sei o que cada peça faz Ele não quer ser humilhado Em rede nacional Então tá Não vamos mais encher o saco Pedindo pra jogar com amadores Pô, muito fácil Os caras tão falando aí Vai cair a seta Para a Krikor ele só tem 31 anos Ainda deu mate Os caras tão rindo aqui Pensou de menos isso sim Espera aí que tem um Einstein Tá assistindo aqui, né? O Aderiva Desculpa aí, Einstein Então tá O GM Augusto Menezes O Peter jogou com uma mão Bateu no relógio com a outra Chama o árbitro 10 minutos versus 1 minuto a próxima As cegas 24 horas de live Quase, Arthur Eu fiz uma vez O que? 24 horas de live Eu fiz Fazendo live, jogando Sem parar Sem parar 24 horas Foi uma ideia péssima Foi divertido até Não, parei pra comer De vez em quando Não, parei pra comer Tomei um banho Um intervalinho ali Mas diretão 24 horas Chegou no final O teu cérebro tava Não conseguia entender mais nada Ou te seguiu no mesmo ritmo? Não, eu tava muito cansado, né? Terminei e desmaiei ali Dei uma dormida toda errada, né? Porque comecei acho que Foi tipo 2 da tarde, sei lá Foi das 2 até as 2 da tarde, né? Caralho Era uma promessa Quando batesse uma meta lá do canal Daí deu O pessoal me convenceu Eu acreditei Fui na onda Aí deu Mas foi legal, foi legal Então tá É isso aí Vamos embora? É isso aí? Vamos embora Agradecer aqui ao Krikor primeiro Obrigado por vir aí na Deriva Pelo convite É muito maneiro aí o trabalho que vocês Valeu Vocês fazem aí O que eu conheci ali Dos podcasts Foi mais ano passado, né? Através do Flow Eu vi que você tava lá sempre também Depois tem o trabalho que você faz aí Que é muito Maneiro Eu sei que é Deve ser sempre um puta desafio, né? Trazer uma galera pra cá Conversar Mas Legal aí que tá Tá crescendo demais esse mundo dos podcasts aí Ainda mais pra mim que sou um cara meio fechado Pra mim é difícil me conectar com as pessoas Eu fico meio nervoso no meio da conversa Ele pensando Será que eu tô sendo estranho? Mas esse é o maior desafio pra mim É conseguir ficar tranquilo enquanto eu faço isso aqui Deve ser a mesma coisa que eu jogar com o Magnus Não, tu não fez, né? Tu não ficou mal É, fiquei, sei lá, né? Tu ficou de boa Entrei aceitando já O meu destino Que nem eu quando comecei a jogar aqui Eu fui só na esperança de que Imagina se eu conseguisse ganhar na cagada Ao vivo? Ia dar um corte de um milhão de views Krikor perde pra um amador Cagada, hein? Tinha que ter Tinha que ter combinado isso aí, né? Tinha que ter combinado, né? Tinha que ter treinado a reação É verdade Se a gente tivesse combinado antes de começar E depois a gente vai jogar uma partida no final E tu perde de propósito Só pra gente ganhar dinheiro E na reação em casa, né? Na frente do espelho Sim Ah, não O cara não ri mais O cara fica bravo de verdade, né? O cara vai embora Ia ser foda Puta, Krikor fica bravo e vai embora No meio do podcast Agora já explicamos Já contamos a história Pra quem vai usar agora Então tá, ó A galera tá O que ele mandou aqui? P, cedilha P, cedilha P, cedilha O Krikor entenderá É a bobeira dos memes do canal Que tem Quando você manda uma mensagem Tem uma voz que lê, né? Aí é tipo um Fica um Tipo se estivesse chamando um Ah, um Um cachorro seu Entendi, entendi Mas é bobeira dos memes do canal O que o cara mandou aqui? O cara mandou dois reais e falou Perdeu um fã Abraço É o Dinofalfo esse cara aí Aquele do negócio passado lá Do quê? Porque eu falei que era uma criança Aí eu lembro que ele mandou outro super chat Falando que tinha 31 anos Não sei, acho que ele se sentiu ofendido Eu não sei Desculpa, Dinofalfo Mas eu acho que é por causa do jogo de xadrez Você perdeu Ah, então eu perdi um fã É, perdeu um fã Graças a Deus Mas quanto menos fã, melhor, né? É, exatamente Tem que perder mais quantas partidas Pra dar uma limpada Pra ter um chat limpo Pra não sobrar ninguém mais Obrigado a galera que tá no chat aí A dar um like nesse vídeo aqui Que o Aderiva é um podcast underground pequeno Então se você assistiu aqui Dá um like aí Quer falar alguma coisa? Teve um cara que mandou 50 doletas aqui O Felipe Farias Grande Felipe O apoiador lá do canal Ah, é? Sim Ele fez uma questão aqui sobre o eSports Eu acho que foi respondida Mas eu vou fazer aqui Como vai ser o primeiro brasileiro Contratado por uma organização de eSports A gente falou exatamente sobre isso Respondeu exatamente essa questão É, mas é lembrar os 50 doletas É, obrigado pelos 50 doletas Um salve aí pro grande Felipe Farias Sempre lá no nosso canal também A gente fina apoiador Então é isso aí Vamos partir dessa pra melhor? Vamos ver o que tem do lado de lá Então tá Valeu galera Amanhã tem platinho aqui no Aderiva 5 e meia, né? Isso aí Então tá, valeu Boa noite Dê o likezinho no vídeo aí E não compartilha Deixa isso aqui entre nós Tchau, tchau Valeu Tchau 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 Tchau